Música E agora, pode cruzar, tira para o gol! Impativa, a grande era vai fazer, fez! Atenção emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio, só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. A partir de agora, futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte. O narrador esportivo com a maior audiência da internet. Aumenta o volume aí, que ele está chegando. É você, Jarbas! Alô, gente de todo o Brasil! Boa tarde, um grande abraço, prazer ter você outra vez comigo, aqui pelos nossos aplicativos e pela nossa internet. Aonde quer que você esteja, o menor som do futebol pela internet, está aqui, ó, no futebol ao vivo! É realmente um prazer chegar nessa situação, que se define aí o campeonato estadual da temporada 2015. Os grandes, os quatro, foram para a reta final. E hoje é o dia de... Narradores das antigas, diriam, né? Diriam esses narradores? Hoje, vamos ver quem tem garrafa vazia pra vender, é? Um velho ditado, chegando, amigo torcedor, a época, a esta reta final da temporada 2015. Vamos escalar os times, amigo torcedor, Corinthians, Palmeiras, escalados, definidos no futebol ao vivo! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões... Cássio é o goleiro, laterais, Fagner, Fábio Santos, está de volta, meia dúzia, os zagueiros, Felipe e também Gil. Meio campo do time da Corinthians tem Ralf, Bruno Henrique, 25, Jadson, 10 e Danilo, número 20. À frente, Mendonça e... E o Wagner, Love, né? O Love, portanto, aí, amigo torcedor. Cássio, Wagner, Gil, Felipe e Fábio Santos, Ralf, Bruno Henrique, o Jadson e o Danilo. Aí, portanto, amigo torcedor do Corinthians, escalado, definido, vamos pro outro lado! Sabedo Palmeiras, o Verdão também, escalado, definido, na Arena do Timão! Palmeiras também, escalado, definido, amigo torcedor que navega comigo aqui, pelo celular ou pelo computador. Fernando Pras é o goleiro! Os laterais do time do Palmeiras, Lucas, 32 e, pela esquerda, o Wellington, número 34. Zagueiros, Vitor Ramos, 3 e o Jackson, número 26. Meio campo tem Arouca, Gabriel, Robinho e também Valdívia. No ataque, Dudu e Rafael Marques. Vamos repetir o Palmeiras, Fernando Pras, Lucas, Vitor Ramos, Jackson e Wellington. Arouca, Gabriel, Robinho e Valdívia, Dudu e Rafael Marques. quem comanda o apito por aqui, no campo do Corinthians, é Tiago Duarte Peixoto. Será que é aparente esse cara? Será que é aparente? Deixa eu trazer aqui, ao pirão do nosso comentarista, convidado de hoje, dar e volta a ele, as nossas jornalias esportivas, com muito prazer, meu querido Fábio Cinegari. Alô, Fábio, tá tudo bem? Aí, Fábio, um abraço pra você, cara. Alô, Fábio. Jarbas Duarte, amigos do Rádio Futebol ao Vivo, muito boa tarde. Clássicos paulistas nessa tarde que você vai acompanhar aí com Jarbas, aí na Rádio Futebol ao Vivo. O primeiro é Palmeiras e Corinthians. Corinthians, Palmeiras e Itaquerão. Um grande jogo, sem dúvida nenhuma. A história revela um grande jogo, porque o Palmeiras e Corinthians já se enfrentaram 356 vezes, o Palmeiras venceu 125, o Palmeiras perdeu, ou seja, o Corinthians ganhou em 123 e foram mais 108 empates. Então, um clássico extremamente equilibrado e essa tarde a história escreverá mais um clássico. Dentro de campo, várias alternativas, várias possibilidades. Apontar o favorito é muito difícil, ao meu ver. O Corinthians tem a berda do Guerreiro, que eu acho que isso faz muita diferença. O Guerreiro é um jogador que faz a diferença para o Corinthians. E do outro lado, o Palmeiras tem o acréscimo do Valdívia. Muito bom. Isso é, se o Valdívia entrar para jogar bola. O Valdívia que tem altos e baixos, o Valdívia que joga poucas vezes, mas como no domingo passado, às 11 da manhã, contra o Botafogo, entrou e fez a diferença. Então, um clássico, Jarbas, que você vai narrar daqui a pouquinho, com muitas interrogações. Claro, se houver empate, teremos o primeiro finalista escolhido, ou decidido, pelas penalidades máximas. Então, é um jogo que promete muitas emoções. Muito bem. Aí, Fábio Senegalas, pelo WhatsApp. Então, às vezes, dá um cortinho, peço perdão a você. Bom, agora teremos a execução do Ido Nacional do Brasil. Um momento de muito respeito, aqui no campo do Corinthians, onde vemos a distância palmeirenses e corinternos em pé. Todo mundo com a mão no peito, para cantar o Ido Nacional do Brasil. Você sabe o Ido inteirinho? Sem errar? Nenhuma? Ah, vou ouvir. Vamos cantar junto, então. Ido Nacional do Brasil, para Corinthians e Palmeiras, aqui no campo do Timão. Vamos ouvir. Vamos ouvir. As versões de Palmeiras, como ativar o Ido Nacional do Brasil. As versões de Palmeiras, O Falconic, o Makes ers de Palmeiras, o Carmeiras, o Simão, o município da Rádio, o filial, e o numberoine, o promiscuído da Sétilte, Quem deve ser, pode estar aqui, Deus abençoe o nosso tempo. Sua regrada, que a glória, a salvação, Deus abençoe o seu dia, 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 Deus abençoe o seu dia. E a Maria é o campo gol, o tempo que esteja a terrestre a passar, e a gente vai se tornar a VIP versão. Muito bem! A execução do Ido Nacional do Brasil. E você vai já mandando aqui a sua mensagem através do WhatsApp. O que eu sempre falo aqui é que a nossa transmissão é bastante interativa, então esqueça esse negócio de digitar texto. Quero ouvir sua voz pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 11, é o nosso DDD, essa festa que você está ouvindo aí do torcedor palmeirense. Nosso DDD, 11, 982, 17, 18, 33. Mande aqui um alô aonde você curte o futebol ao vivo, o futebol pela internet. Chegando as mensagens aqui, deixa eu ver a primeira. Um abraço, Rodrigão, não esqueça de tirar o dedo um pouquinho mais pra frente, porque aí não corta seu final, viu, Rodrigão. Tá? Não sei quem que está com vocês, a Isabela. Deixa o dedo um pouquinho mais aí na tecla pra gente ouvir até o final do seu alô. Mais um recado pelo WhatsApp. Boa tarde, Jarbaixo. Vai, Corinthians, vai de Pernambuco. O Wellington de Pernambuco, tá mandando também a sua manifestação aqui. Deixa eu ver mais um WhatsApp. Aqui é o Cacá de Itapema, Santa Catarina. Tamo aí torcendo pelo Corinthians hoje. Vai com tudo, Corinthians. Aqui é nós. Ô, grande Cacá, obrigado. E eu convido todos vocês, né, a serem os nossos comentaristas aqui, participando das jornadas. Você acha que foi perto, não foi? Eu quero aí a sua orientação, né? Você que navega comigo aqui. Antes da bola rolar, amigo torcedor. WhatsApp! Tá ao vivo aqui, ó. Aqui é o Nery, de Feira de Santana, na Bahia. Tô mandando a mensagem pra poder dizer que hoje é 2x0, Corinthians. Vai, Timão! Boa, Nery! Muito legal, cara. Então eu libero aqui, pra que você mande o seu alô, mande o seu recado. Aqui na nossa jornada esportiva, a vitória de hoje, você sabe, coloca o time na final e espera o outro resultado de Santos e São Paulo. Jogo que vai começar às 6h30 da tarde. Muita gente mandando alô. Alô, Fernando, ligado na minha transmissão em Ribeirão Preto. A Ana tá lá com o Juninho em Belo Horizonte. Estamos na Grande BH, curtindo aí a transmissão. Um abraço, gente. Obrigado. Eu sempre curto quando você manda um alô aqui, manda a sua mensagem, o seu recado, não é? Aqui é o Kaká. Você acha que o Corinthians, com essa escalação de Danilo... Oi, Kaká, cortou aqui, cara. Acho que ele completou na segunda mensagem, né? Vai mudar o jeito do Corinthians jogar ou você acha que continua mesmo? Eu acho que muda, viu, Kaká. Tudo que é feito de alteração, muda o time taticamente, né? Mas eu acho que o Tite tem na consciência o que ele pode fazer ou não. Porque é o que eu disse na abertura aqui, meu caro Kaká. Hoje vamos ver quem tem garrafa vazia pra vender, né? Tem que colocar o menor time em campo, né? O Corinthians, eu creio, você também sabe, veio desfalcado, né, pro jogo. Então, muita gente dizendo aqui pelo inbox que o favorito é o Palmeiras. Mas eu sou igual o nosso comentarista aqui, querido Fábio Seregalha. É difícil você dar opinião, né? Difícil mesmo, porque quando chega um clássico, o clássico sempre foi clássico, né? Tá tudo pronto! Vai começar o jogo, amigo torcedor. Você quer deixar o seu valor aqui? Então, anote num cantinho ou digite direto no seu celular, nos contatos, pra você me adicionar aí. O DDD é o 11, o DDD de São Paulo. O nosso telefone pra você mandar um alô pro WhatsApp é 982 17 18 33. Mande um alô aonde você curte o futebol ao vivo. O futebol aqui, você sabe, é pela internet. A gente vai dar um abraço pro Eduardo Gatti. O Edu, arquiteto lá de Itu. Tá aqui também ligado na minha transmissão. Um abraço pra você, Edu. Muito legal ter você comigo também na nossa transmissão esportiva. Pelo inbox aqui do nosso Facebook. Deixa eu ver aqui, também muito internauta mandando mensagem, mandando placar, inclusive, do jogo, né? Muito legal saber disso também, que você navega com a gente aqui pela rede FPI. A torcida do Palmeiras vai fazendo a festa! Alô, Paulinho! Alô, Thomas! Obrigado, gente, pela audiência. Muito legal ter você por aqui, ó. Pelo nosso inbox e pelo Facebook, pelo WhatsApp. O Edu, aqui dentro, lá de Itu. Um abraço pra... Opa, perdão aí, o Fabiano de Mogi. Fabiano, grava de novo. Dá uma parada no aplicativo pra gente ouvir a sua voz com mais claridade, né? Tá tudo pronto! Vou zerar também o meu cronômetro. Quem vai sair é o Corinthians, que vai sair, amigo torcedor. Tá tudo pronto! Vai começar o jogo, amigo torcedor, você sabe. Mais uma grande jornada no futebol ao vivo. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Trazimento, essa mudança começou! E rola a bola, e rola o gol! Web Rádio Jarbas! 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 Duarte! Vem aí, mais um campeão em audiência. Jarbas Duarte! Pois é, sou eu Tô aqui ó, pela rede FPI A primeira rede de rádio Só com rádios da internet Com o web Rádio Moca, JL Esportes Mato Grosso, Rádio Clube Da Bahia ligado na minha transmissão também Rádio Cidade da Paraíba Também ligada na nossa transmissão ST Esporte E mais 38 outras emissoras que Integram a rede FPI Só tá começando o jogo Aparece Gil, prefere voltar pra Cássio Ele botou o pé direito na bola, faz ligação Abre lá, além da metade do campo Chegou pra cortar o Vitor Ramos Jogo tá parado pela metade do campo do Vitor Zagueiro do Palmeiras chegou Com força pra cima do jogador corintiano Jogo tá parado no comecinho do jogo Pra você que navega E curte o futebol ao vivo Tem muita gente ainda chegando Puxa que legal Que legal O Bedão se estreou contra o Palmeiras E deu trabalho, tomara que hoje dê de novo Opa, vai dar trabalho Quem que tá falando aqui Por favor, coloca sempre o seu nome Pra gente saber quem é que fala Pra gente registrar e adicionar aqui Cássio já vai pro levantamento de bola Empurra aqui pela Dodô Faz a ligação Movimento de 1 pela tentativa de Mendoza Mendoza Na bola, dominou pra Fábio Tentou, Fábio levanta Apareceu o Jackson Cortou a trajetória da bola Faz a ligação Bota na direita pra Fagner Fagner pra Danilo Ele caminha de novo Abra pra Jadson Jadson pra Arouca Voltou, recupera de novo o Palmeiras Voltou o Palmeiras Empurra no ataque Bora com o Wagner Nove, dominou na cara do gol Wagner escapou do primeiro Aí ficou todo enrolado Ela foi pela linha lateral Arribir Subarual Vai ficar amigo torcedor Aqui na direita Campo de defesa Pra você que navega e curte o futebol ao vivo Aqui é o Nery De Feira de Santana na Bahia O grande Nery Ligado aqui na minha transmissão Um abraço pra você Eu sou corintiano Desde que eu me conheço Pugente E pra mim Ele é o melhor time do mundo Mas Vocês concordam que o Corinthians Hoje joga o melhor futebol do Brasil? Muito bem Nery Era de Feira de Santana Grande Nery Obrigado É legal ver o seu palpete Fale o que você pensa Afinal de contas Esse nosso microfone Tá aberto pra você Fagner dominou Pra Jadson Chegou a Arouca Cortou a trajetória da bola Escorrou Escorregou O jogador do Palmeiras E foi fora Escantei Amigo torcedor Pro time do Corinthians Cobrar Um abraço pro pessoal Do Guaçu Aqui ó E um abraço pra você aí Jarbas É Corinthians Mano Aí Cássio Tá ligado Jurandir Toso É nós conectado Aqui No aplicativo Jarbas Pessoal de Mojiguassu Vamos ganhar esse jogo Um abraço aí Grande Fabiano De Mojiguassu Interior de São Paulo Obrigado pela audiência A cobrança foi feita Escanteio de Jonas Agra Foi pela linha lateral Arremesso No comecinho do jogo Arena do Corinthians Corinthians e Palmeiras 0x0 Acabando esse jogo Santos e São Paulo Comertura completa Pra você Do futebol ao vivo Cobrança de lateral Muito forte hein Com força Pra entrada da grandeira Pro Rafael Rafael Marques Sobrou na tentativa Bate pro gol Bateu Tirou pro gol Cássio Segura o goleiro Mas que bola hein O Cássio tava adiantado Fiquem preocupados Nesse lance O Cássio Jarbas De Mojiguassu Vamos arrebentar Essa porcada Um abraço Cássio de Mojiguassu Outro corinteno Também ligado Na nossa transmissão Vou sempre adicionando Aqui Pra gente ir anotando O nome de quem curte A nossa transmissão Cássio de Mojiguassu Interior de São Paulo Olha Vou falar uma coisa Pra você Seria um golaço Isso aqui hein Seria realmente Um golaço É o futebol ao vivo Pra você que navega E curte a gente O futebol Pira a internet 2x1 2 gols de Wagner Long Pra lavar a alma Pra ele se orientar Boa É o Wellington Ligado na minha transmissão Abraço Wellington 0x0 Nada de gols Quase na marca de 5 Robinho caminha Pira a direita Fez a finta Voltou Tabelinha Faz a ligação Individual Dominou Talicostas Pro gol Levantou Pra entrada Da grande Da Ralph Pra trás Testou Foi pra escanteio Pro Palmeiras O Rafael Marques Tava esperando O lançamento ali Na medida Foi fora Liga de fundo Escanteio Tá apontando O árbitro Ouviu aí 5 voltas Primeira etapa Nada de gols Cobrança Escanteio Robinho levantou Pra cara do gol Testou Ela ficou Dá pra Lucas Lucas Atirou Pro gol Passa A direita do goleiro Vai fora A direita do goleiro Cássio Olhando pra tela Do seu computador Passou a direita Do seu mouse Começo do jogo Na Europa também Tem um aplicativo Ligado em Roma Na Itália Roma A capital da Itália É que legal Eu sempre peço aqui Me fala onde é que você mora Perto de alguma coisa Conhecida né Olha o que tá dizendo aqui O Fernando E a Soraya Que mora em Roma Na Itália Já nós moramos A oito quarteirões Da Basílica De São Pedro Oh que legal Tá dizendo aqui Que ele é diretor Do subcomuna Você sabe o que é subcomuna Sabe o que é É que lá não tem subprefeitura Ele é diretor de uma delas Tem dez É como se fosse um município Um abraço Fernando Um abraço Soraya Vem de novo o Corinthians Pena direita Dominou o Fáclio Pra entrou Ela tirou pro gol Ela vai fora Escanteio Pro time do Corinthians Vem pro levantamento de bola De novo time do Corinthians Na cobrança desse Escanteio O árbitro Diz que não tava valendo Absolutamente nada O Gabriel ficou caído ali Leva a mão do rosto Contundiu o cara Existe uma conversa Do árbitro Do jogo com O jogador do time do Palmeiras Vai sim Agora sim Pra cobrança Escanteio Pra que não tenha dúvidas Foi escanteio ou não Você pode opinar aqui Na nossa transmissão esportiva Cobrança Escanteio Levantou Ralf Pra cara do gol Passou Fugiu Explodiu Na zaga Apareceu o Jackson Tira o perigo De entrada na grande área Mas o Dudu pressiona O Cássio chegou Goleiro Chegou de perna Esquerda Aliviou Fagner Não macou São a bola Dominou Pena direita Pro Rafael Marques Dominou Na cara do gol Vai tirar Mendonça Bate Mendonça No carrego Botou Essa bola pra fora Amigo torcedor Lateral Pro time do Palmeiras Cobrar Comecinho do jogo A torcida Corindiana Tá aqui Ó O meu enviado Mandou Esse som em HD Da torcida palmeirense Ouve aí Ó Quero fazer que você Que tá aí Em qualquer parte Do planeta Terra Sentir aqui ó Dentro da arena Do timão Um domingo De muito som em São Paulo Essa é a torcida do Palmeiras Fazendo a festa Fazendo a festa Fazendo realmente O clima O clima Da torcida Amigo torcedor Vamos dar um abraço Pro Luiz Antônio Luiz tá me ouvindo Na Alemanha Ô Loco Abraço Luiz Tá com o filho Da Juro Que é corintiano Juro nasceu Na Alemanha Mas torce pro Corinthians Igual o pai Um abraço pros dois O hino da Alemanha Aí especialmente pra você Um abraço Luiz Obrigado pelo carinho Muito obrigado Por ter baixado O nosso aplicativo Aí pra curtir As nossas transmissões Esportivas Zero a zero Nada de gols Estamos partindo Pra nove voltas Do ponteiro Da primeira etapa Zero a zero Na arena Semifinal Da temporada 2015 No Paulistão Dominou Da esquerda Pra direita Levantamento De goleiro Pra goleiro Fernando Botona Pro Castro De goleiro Pra goleiro Literalmente Anote aí O meu Whatsapp Pra você Falar ao vivo Aqui na minha Transmissão Esportiva Anote aí O DDD 11 98217 1833 Vem Dudu Vem Palmeiras Felipe Chegou Pra cortar Na trajetória Na trajetória Da bola Lateral Pro time Do Palmeiras Cobrar Aqui na direita Campo de defesa Esportiva Um abraço Pro Renato O querido Renato Do Elevere Silva Renato 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 sempre participa Das nossas Guardadas Aqui Mas falei Com o Betinho Cadê o Renato Tá de férias O cara Onde é que tá o Renato Manda um alô Aí Renato Cobrança Foi feita Lucas Levantou Pra entrada Da grande Ela subiu Gil Meteu A terceira Bola Tirou O perigo Voltou Pra Almeiras Vem Palmeiras Vem Verdão Também ela foi solta A piranderita Pro tentativa Do Rafael Rafael Cruzou Na cara Do gol Gil De novo Chegou Pra cortar A trajetória Da bola Aqui na direita Campo de defesa Escanteio Pro Palmeiras Cobrar De Jarbas Duarte Tô curtindo Você No seu aplicativo Rádio Futebol Ao Vivo Estou vindo De Jundiaí Pra Ereitu De baixo De uma chuva Torrencial Que encontro Quarta-feira Pra gente almoçar Um abraço E boa transmissão Um abraço Renato Você viu O cara sempre ligado Tá viajando Tá de volta Tá chovendo Aí Renato Vai devagar Aí filho Hein Vai devagar Oitentinha Pelo amor de Deus Um abraço Renato Você viu Que legal O aplicativo é sim Faz você ouvir Em qualquer lugar Do planeta Vem pela direita O Corinthians Apertou Vitor E também o Jackson É o cruzamento Que vem Da esquerda Pra direita Robinho Cobrou Curtinho Pra Lucas Dominou Pra Valdívia Vai pra entrada Da grandeira Subiu Bandeira Apontou Irregularidade Amigo torcedor Cadê pra você Coríntias Coríntias e Palmeiras Zero a zero Nilson Ribeiro Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Do Road Shopping O shopping Do quilômetro Setenta e dois Da rodovia Castelo Branco Clínica Odontológica Wells Porque seu filho Merece Colégio Anglo E tu Quem faz Anglo Nunca esquece Jarbas Duarte Jarbas Duarte Jarbas Duarte O maior gol do Brasil Brasil Jarbas Duarte Pois é Sou eu Tô aqui Pela rede E FPI A primeira rede De rádios Só com rádios Da internet Jarbas Um abraço Pra você E todos os ouvintes Corintiana Quero dizer Que hoje Não vai dar mole Pro Coringão Não O Coringão Vai arrebentar O garoto Final do telefone 7598 Quem é que tá falando Aí Dá o nome Por favor Onde é que você mora É sempre bom saber Quem é que tá falando Né Você sabe quem sou eu Quero saber quem é você Repete aí o seu what's up E fala seu nome Aliás Você tá do lado da esposa E do filho na foto aqui né Fala o nome da galera Que curte a nossa transmissão Zero a zero Começo no jogo hein Palmeiras tá um pouquinho Melhor que o time do Corinthians Não sei se você concorda comigo Aliás Eu quero a sua opinião Aqui na nossa transmissão esportiva No futebol ao vivo Vem Palmeiras Aqui pela esquerda Lançamento Finsulto De novo pela direita É a reta Final da temporada É hoje hein É hoje hein O Corinthians ou Palmeiras Quem fica Rafael ficou sentindo ali as costas Valdívia vem pra bola Livra-se no primeiro Faz a tabelinha Botou pro na tela o Lucas Rafael vai pra boca No gol Olha a chance Empurra na direita Pra Robinho Dominou pro Gabriel Chegou a zaga Cortou Sobrou pro Lucas Dominou pro Lucas Dominou a perna Direita Tirou pro gol No corpo No Fábio Foi pra vora Deu no corpo No Fábio Ela foi embora Pela liga de fundo Tiro de Beto Escanteio Poxa vida Eu não consegui ouvir aqui Torres de Bojiguaçu Acho que é isso Torres Placar amigo torcedor De 0 a 0 Cruzou Na cobrança Descanteio Agora vai entrando Vai entrando Vai entrando Amigo torcedor Entrou Gol 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 Aleluia Gol Gol É do Palmeiras Vitor Ramos Vitor Ramos não perdoa Marca Vitor Ramos não perdoa Marca Gol 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 Do Palmeiras Gol do Verdão No campo do Timão É Palmeiras Palmeiras 1 Corinthians 0 Não pergunte a cor da bola Pro goleiro Cássio Vitor Ramos Chegou cara a cara Com o goleiro Voltou pro fundo Do goleiro Cássio No Corinthians Vamos ser sinceros A dúvida Ficou pairando A zaga Corintiano Um chega Outro vai Ficou parado O Fábio O Gil Olhou pro Felipe E aí Vitor Ramos Abriu o placar Amigo torcedor Na marca de 14 Voltas do ponteiro 14 Na primeira etapa E o Corinthians Já tem uma resposta De falta aqui 1 a 0 Palmeiras A cobrança foi feita Felipe Pra entrada da grande Ela subiu Rafael Marques Tira o perigo Na entrada da grande A área Assustou de novo Dessa vez Buscou empate O time do Corinthians Vem Wagner Levantamento Na entrada da grande Ela subiu Casaga subiu Gil 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 Meteu a terça Na bola Sobrou pro Wagner Novo Tocou pro gol Ela foi fora Foi embora Pela Liga de Fute Torcedor Na nossa frente Aplaudiu aqui Torcedor Palmeiras Palmeiras é melhor Eu dizia antes do gol Palmeiras cresceu No jogo Existe alguns jogadores Que estão fazendo Um trabalho individual E que tá surtindo Muito efeito Pro lado do Palmeiras Quero saber a sua opinião Quem é o melhor do jogo Placar amigo Torcedor de um Pro Palmeiras Alô Alô Aqui Quem fala É o corintiano Mais roxo do Brasil Hoje vai dar Corinthians 2x0 Em cima do Palmeiras Minha gente É garoto Alô Júlio Júlio tá falando lá De Mogi das Minas Gerais Qual que é o lugar Que você mora aí Júlio Aguanil Onde é que fica Aguanil Placar de um Pro Palmeiras Zero Pro time do Corinthians Vamos timão Não desiste não Vamos reagir Vamos virar esse jogo Nery De feira Boa Nery É isso aí Tem que empurrar o time Nery Placar de um A zero Pro time do Palmeiras O tempo vai passando Amigo torcedor O tempo vai passando Aí amigos Ouvinte Não acredita na virada Vai virar isso aí Isso aí na bala Os Corinthians não Vamos virar Vamos virar Fabiano Aqui de Mojiguassu Vai virar esse jogo Boa Fabiano Também pelo aplicativo Whatsapp Mandando o seu Alô Tem uma falta aqui Bruno Henrique Prepara-se pra cobrança O Mendoza foi derrubado Buscou gol de empate A todo custo O Corinthians Cadê o torcedor Acorda Fiel Torcida Corintiana Na cobrança De falta Levantamento Da cobrança De falta Subiu a zaga Cortou Abre Jadson Atropelado pelo Gabriel O árbitro Que não houve nada Mendoza Não consegue Dominar Foi Liga Até Nova Remesso Pro time Do Palmeiras Cobrar Quase 18 O tempo vai passando Amigo torcedor Você ligado Na minha transmissão Obrigado Gente Pela audiência Puxa Que legal Deixa eu dar um abraço Aqui pro Canadá Olha aí Quem tá ligado lá O Odair e a Renata Um abraço Pros dois No Canadá Ouvindo a nossa transmissão Um abraço Gente Olha o hino do Canadá Aí ó Um abraço Obrigado aí Pela mensagem A Renatinha Tá empolgada lá Tá dizendo aqui O Odair Que fazia muito tempo Que eu não via futebol Voz em português Obrigado Odair Você ter baixado O nosso aplicativo Conte comigo Quarto e domingo Sempre comerá jogo Na rodada Olha um trechinho Do hino do Canadá Mesa linda Depois você conta Mais detalhes Vê o Odair O que você faz da vida aí Quase é no Palmeiras Fernando Pras Domina a pera direita Acabou de dois passos Na bola Acabou perdendo Aí o Tobira Vai ficar outra vez Com o time do Palmeiras Tocando na bola Na pera direita No campo de defesa O tempo vai passando Você navegando E curtindo O futebol ao vivo É O futebol aqui É pela internet Você sabe Sempre com o melhor jogo Na rodada Quero ouvir o seu alô Onde você está ouvindo A nossa transmissão Mande o alô Placar de 1x0 Para o time do Palmeiras Vem Verdão Aperta pela ponta esquerda Quem toca na bola E Jackson Ele levanta a cabeça Olha o pulso Aumento de cara Companheiro Wellington Um pouco à frente Dudu pede Valdívia já levantou Os braços lá Espera o lançamento Toda vez o time do Palmeiras Vence pelo placar De 1x0 Vem Verdão Verdão O lado esquerdo Ficou um pouco Penso Apareceu Barouca Voltou na tabelinha Mas aparece a proteção De Fagner Lateral do time do Corinthians Tocando na bola Quase na marca de 20 Você vai ouvir A marca de 20 Voltas do ponteiro Amigo torcedor Primeira etapa Girando o tempo O placar do aplicativo Que só toca futebol Agora 20 Cravados Primeira etapa Girando o placar Semifinais Paulistão Corinthians 0 Palmeiras tem 1 Palmeiras está vencendo Aqui no campo do Corinthians Viu? Nilson Ribeiro Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Do Road Shopping O shopping do quilômetro 72 Da rodovia Castelo Branco Sigam A peça original Do seu automóvel Assista ao vídeo O Mundo TV Num Clique Nós usamos a internet Do jeito que ela foi criada Para ser usada Já pensou em fazer um vídeo Geolocalizado? Conexão A loja de informática Dito Conexão É autorizada Intel Então Jarbas Duarte É Jarbas O M Rádio Jarbas Duarte O maior gol do Brasil Brasil Jarbas Duarte Pois é Sou eu Estou aqui Pela rede FPI A primeira rede de rádio Só com rádios Na internet O comando você sabe É da rádio Futebol Ao vivo .com.br Aparece pela direita Movimentando o Gil Gil caminha Aparece o timeiro Corinthians Lá atrás Buscando pela metade do campo Abre Além da metade do campo Para o Gil Danilo vem Caminha pela direita Vem de novo O Corinthians tem domínio Vai fazer ligação Para a entrada Na grande Ela vai disparar Para o gol Vai bater Para o gol Daí Abriu Para o Wellington Vai bater De novo Ela vai ficar Aqui na direita No campo De defesa Vai ficar Outra vez Amigo torcedor Quero ouvir Sua voz Grava um áudio Para mim Quero ouvir Sua voz Aqui no som Do futebol Ao vivo Vai ser um prazer Em ter você Comigo No futebol Pela internet 1 a 0 Palmeiras O jogo Está parado Aqui Escanteio O Mendonça Levou um tranco O jogo Está parado É outra Tentativa Amigo torcedor No comecinho Do jogo O jogo Começou a ficar Violento Nesses últimos Minutos de jogo Amigo torcedor O árbitro Chegou para chamar A atenção Dos dois jogadores O Thiago Duarte Peixoto Nem chamou A atenção Assim com tanto Rigor Eu até Achei que Antes da cobrança Descanteio Do Jadson Teria aí Um cartão Amarelo Placar de 1 a 0 Para o Palmeiras Cobrança foi feita Na entrada Nesse canteio Rafael cortou Sobrou Pela direita Para o Gabriel Dominou Na entrada Na grande Era a perna Da direita Vai bater Vai bater Vai bater Levar o vantagem Mas o árbitro Mas o árbitro Parou o jogo Vantagem Era do Palmeiras Juizão Parou o jogo Pedro de Caraguatatuba Palmeiras 2 a 0 O Pedrinho De Caraguatatuba Palmeiras Acho que 2 a 0 Você estava falando Né Pedro Pode completar Sua mensagem Aí Jogo está parado Jogadores O Palmeiras Parte Para cima Dos jogadores Do time do Corinthians Juizão chega Toma lá Calma aí Gente Jogo está parado Por aqui Amigo torcedor Para você que navega E curte o futebol Ao vivo Estamos aqui no ar Com o Palmeiras E o Corinthians O Palmeiras vai vencendo Pelo placar De 1 a 0 Quero ouvir sua voz Bande um alô Aqui Fale um pouco Da sua expectativa Do jogo Do aplicativo Enfim Quero ouvir sua voz Na nossa transmissão esportiva Jogo está parado De novo Aqui na direita Campo de defesa Pedro está confirmando Aqui É isso mesmo Pedrinho de Caraguatatuba Alô Caraguá Alô Baixada Que bom Pedro Saber que você me ouve Aí cara Vem Palmeiras Dudu Dominou Na entrada Na grandeira Dudu Fez a finta Cai É falta Jogo está parado A torcida À frente da nossa camisa Também concordou Com o árbitro Pera esquerda Jogo está parado Dudu vai levantando Aos poucos Né Dudu está caído Vai levantando Aos poucos Jogo está parado Eu não sei se você Concorda comigo Está vendo o jogo Pela TV E ouvindo pelo aplicativo O que esses Viz conversa Com os jogadores É muito papo Né Como é que era Aquilo Fala muito Fala não é Placar amigo Torcedor De uma 1 a 0 Para o time Do Palmeiras Vem pela esquerda Solta a bola Na tentativa Robinho Trocou de pé Levantou Para a entrada Na grandeira Tirou para o gol Longe do gol Foi fora Foi embora Pela linha de fundo O árbitro está apontando Saída de bola Amigo torcedor Aqui na direita Campo de defesa Deixa eu abrir aqui Também o nosso WhatsApp Para a gente Ouvir os internautas Que navegam comigo Aqui Vamos ouvir Vamos ouvir o internauta O Corinthians está levando Um gol já De início Só para dar um sustinho Mas eu acho que Até o final do jogo Ele vai virar Vai dar 2 a 1 Essa aí É a Jaqueline Da Praia Grande Alô Jaqueline Um abraço Para você Do tamanho do Brasil Obrigado pela audiência É sempre um prazer Ter você também Viu Jaque Obrigado Jaque É uma das responsáveis Por nós termos aqui Esse aplicativo Foi muito simpática Era que vendeu Literalmente o peixe Obrigado Jaque Jogo está parado de novo Aqui na direita Campo de defesa Jogo está parado É falta para o time do Corinthians Sai jogando O Vitor está caído O árbitro Diz que a falta Era o Palmeiras Ele sente ali A mão esquerda Né Jogo está parado Ele ainda permanece Caído amigo torcedor Placar de 1 Para o Palmeiras Zero Para o time do Corinthians Jogo do Corinthians Palmeiras É isso aí mesmo É sofrimento É Mas no final O Corinthians Ganha Esse é o Fabiano De Mogi das Cruzes De Mogi Iguaçu Boa Fabiano Boa Fabiano Fica comigo aqui Fabiano Fica à vontade Quer opinar Quer falar uma coisa Que você achou Errado da arbitragem Me vai falando aí Jogo está parado O Wagner Love Pede desculpas De uma cotovelada Que deu aqui No rosto Jogo está parado A maca vai para o centro Do gramado ali Para atendimento O amigo torcedor Palmeiras Vai vencendo Pelo placar De 1 a 0 Daqui a pouco A bola rola Também na Vila Santos e São Paulo A outra partida Na semifinal Dessa temporada 2015 Que você curte No futebol ao vivo Olha o tempo No jogo Amigo torcedor Você navega De curtindo O futebol Pela internet O Moringão Não pode perder Hoje não Ele está invíquido Rodrigo e Thiago De Vitória Espírito Santo Ô Rodrigo Um abraço para você Do Espírito Santo Vitória Obrigado também Aqui na nossa transmissão Do futebol ao vivo Jogo está parado De novo Pera direita O árbitro Que é o Thiago Duarte Peixoto Enchendo a paciência Dos jogadores Do Corinthians Ali né Chegou para reclamar Jackson cobra a falta Empurrou para o Rafael Na direita Rafael Marques Dominou Mendoza Chegou para cortar A trajetória da bola Já parte na corrida Partiu Mendoza Arrumou Para Jackson Dominou Aroca Pediu Levantamento Vem na entrada Na grande Ela vai bater Para o gol Vai bater Vai bater Virou Contornou Aí a tentativa Da jogada Ficou de costas Para o gol Lançou Para o Ralf Vitor Ramos Chegou para cortar A trajetória da bola Insiste Sobrou Para Danilo Levantou Cruza filho Cruza Cruza Danilo Levantou Apareceu lá O Valdívia Roubou Olha a bola Tomina o time O time do Palmeiras De novo Valdívia Arrumou Para a tentativa De Lucas Mendoza Chega primeiro Lucas Chega Rouba Olha a bola E ele acaba indo Pela Liga Lateral O amigo torcedor Fabiano Falou pouco Mas falou tudo Um abraço O garoto Mogi Um abraço Ligado Olha a minha transmissão Um abraço Fábio Vai para a cobrança Jogo está parado Amigo torcedor Eu ainda acredito No meu time Acredito E tenho certeza Que nós vamos vencer Nós estamos invictos E nunca perdemos Não vamos perder Para o Palmeiras Não Quem é que está falando É o divino De Iporã Goiânia Um abraço Divino Ligado Na minha transmissão Vem Corinthians Em cima da marcação Ela vai ficar Para o Dudu Quase na marca de 30 O tempo vai passando Já já A marca O Felipe comete Falta para cima do Dudu Jogo está parado É falta Aqui na direita Amigo torcedor Pela direita No campo de defesa Para você que navega E curte o futebol Ao vivo Jogo está parado aqui A cobrança Ele falta Por time do Palmeiras Sai jogando E direto de Calcaia Todo mundo É Palmeiras Mas também existem Alguns corinthianos Aí Mas a partida Está boa Um abraço Aí Um abraço Zé Eduardo De Calcaia Um abraço Zé Vem pela direita Olha aí Fábio Cortou De perna esquerda Botou essa bola Pedalinha na terra Um arremesso Para o time do Palmeiras Você vai ouvir Você vai ouvir já já A marca de 30 Meia hora Da primeira etapa Amigo torcedor O tempo vai passando Você navegando E curtindo O futebol Ao vivo 30 30 Meia hora Primeira etapa Girando o placar Aqui no campo No Corinthians Placar eletrônico Bonito O placar eletrônico Já está apontando Um para o Palmeiras Zero para o Corinthians Viu Nilson Ribeiro Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento do Road Shopping O shopping do quilômetro 72 Da rodovia Castelo Branco Clínica Odontológica Wells Porque seu filho merece Colégio Anglo E tu Quem faz Anglo Nunca esquece Jarbas Duarte Jarbas Duarte O maior gol do Brasil Brasil Jarbas Duarte Pois é Sou eu Pra você que navega comigo E curte o futebol Ao vivo Abraço gente Como é legal ter você Aqui pelo nosso aplicativo Mandando um recado Mandando um alô Navegando comigo Pela rede e FPI Vamos dar um abraço aqui Pra Nantes na França Do lado do museu De Juro Verde Você sabe quem é Juro Verde? Foi escritor francês né? É Eu lembro desse cara Aí na escola Ele era Ele foi o pai Da ficção científica Tá dizendo aqui O Odair E a Solange Diz que moram Do lado do museu Juro Verde Em Nantes na França Olha o francês aí Ó Aqui é sim Bota a cobra e mostra o pau Um abraço pra você Odair Em Nantes na França Ligados Aqui na minha transmissão Obrigado do tamanho do Brasil Aplicativos ligados Nas Alagoas Na Bahia No Ceará No Maranhão Na Paraíba Pernambuco Você navegando Curtindo o futebol Ao vivo O Jabas Duarte, aqui é o Lino de Sumaré Filho do Jumar, do Jossanã E vamos Verdão, vamos Verdão Se o Suapito não aparecer, dá Verdão Agora se o Suapito aparecer, aí o Corinthians ganha Mas se o juiz não querer se aparecer, vai Verdão, 2x0 Um abraço, Lino Sumaré, ligado aqui na minha transmissão, um abraço, cara Cadê o Jumar hoje, hein? Tá dormindo, cara? Alô, Jumar, do Jossanã, cadê você, cara? Aqui voltou o Bruno, ele tá bem na peredrita, faz a ligação Cruza, cruza, levantou, houve falta Antes do levantamento de bola, o árbitro tá parando o jogo pra apontar uma falta O jogo tá parado aqui na direita Aqui um pouquinho, véi, foi, 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 foi ele, Corinthians Opa, legal Foi ele mesmo, divino de Iporã, em Goiás Tá aqui ligado, essa voz é dele Falta pro Corinthians para a cobrança Expectativa da fiel torcida corintiana É falta pro Corinthians Autoriza o árbitro Jadson na bola Vai pra bola, Jadson Um bolo lá na entrada da grande área, hein? Cinco jogadores na barreira Jadson levantou pra entrada da grande área Não vai entrando, vai entrando Entrou GOOOOOOOL Danilo 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 não perdoa a marca Danilo não perdoa a marca Empata o jogo Danilo 34 voltas do ponteiro da primeira etapa Empata o jogo Corinthians na sua arena Na sua casa Uma, uma é o placar Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias Tu és orgulho Dos esforcistas do Brasil Ó Danilo marcou no passado Contra o Palmeiras E hoje Ele de novo Sozinho 11 jogos em clássicos Danilo Sempreiro Danilo Faz a festa No torcedor Corinteno Amigo torcedor Na arena Ó Danilo Eu vou falar uma coisa Para você É o tipo do cara Que sabe o que faz Dentro da grande área Né Que coisa impressionante Amigo torcedor Navegando e curtindo O futebol ao vivo Abraço Abraço Fabrício Coloca ele Para falar comigo aqui Quero ouvir a voz dele também Um a um É o placar Amigo torcedor Na arena Um a um É o placar Você navegando Um abraço Para você Elton Da Bahia Ligado aqui Fazendo a festa também E começou Danilo É o cara Quem falou isso aí Cara Puxa Fala seu nome Só está o telefone aqui Quero ouvir também A sua voz Saber quem é você Bora vai já Você é 3 a 1 Corinthians Aí o outro Que não fala o nome Fala o nome Para a gente saber Quem é cara Muito legal ter você Comigo aqui Na nossa jornada esportiva No futebol ao vivo Futebol pela internet Torcida vai pegando No pé Afiar o torcida Quarentena Quer mais Um abraço Fernando Também de americana Ligado aqui na minha transmissão O tempo vai passando Vou girar o tempo E o placar do aplicativo Amigo torcedor Que só toca futebol Que só toca o som do futebol paulista 36 Etapa final Girei do placar Campo do Corinthians Placar eletrônico Está apontando Um para o Corinthians Um também Para o time do Palmeiras Não é? Nilson Ribeiro Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento do Road Shopping O shopping do quilômetro setenta e dois Da rodovia Castelo Branco Sigam A peça original do seu automóvel Assista ao vídeo O Mundo TV num clique Nós usamos a internet do jeito que ela foi criada para ser usada Já pensou em fazer um vídeo geolocalizado? Conexão A loja de informática de Itú Conexão é autorizada Intel Jarbas Duarte É Jarbas O M Jarbas Duarte O maior gol do Brasil O Brasil Jarbas Duarte Pois é Sou eu Estou aqui Fagner Leva o amarelinho Tem uma falta O time do Palmeiras Robinho Prepara-se para a cobrança Placar de 1 a 1 Está empatado O jogo No estádio da Arena Fabinho Vai autorizar o árbitro Robinho Mais perto da bola Perda direita Levantou Cruzou para a entrada Da galera Sai o Cássio Soco na bola do goleiro Botou para a lateral Para o time do Palmeiras Cobrar Na Áustria Tem gente ligada Na nossa transmissão Pois é Na Áustria Vamos mandar aqui um abraço Para o Fred E para a Ana Lúcia A única da Áustria Está morando ao lado da Torre Del Monsino Alô Áustria Alô Viena Alô Fred Alô Amiga Ana Lúcia E o Fred Estão ligados A minha transmissão Na Áustria Brasileiros Está dizendo aqui o Fred Que ele e a Ana Fazem parte De mais um time de loucos Um abraço para os dois Vem encontrar O time do Corinthians Olha o Corinthians Dominou Jadson fez a finta Dominou Carregou Penetrou Caiu Derrubado É falta Jogo está parado Lance Claro Para levar o Amarelinho O Jadson Para cima do O Jackson Para cima do Jadson Jogo está parado O Juizão Nem 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 se nega O Juizão De dar o Amarelinho O Jadson Continua mostrando A coxa De onde foi atingido Jogo está parado Amigo torcedor O tempo vai passando Um para o Corinthians Um para o Palmeiras Mais uma grande jornada Para você Toda emoção Direto aqui do nosso aplicativo Para você que navega Em várias partes Do planeta Terra Ligado Aqui na minha transmissão Na Grécia Também tem gente ouvindo Opa Você está falando sério Jogo está parado De novo Aqui na direita Amigo torcedor Ligado Na minha transmissão No futebol Ao vivo Dudu está reclamando Ali Que foi Atingido Existe uma reclamação Ali Do Fagner Jogo está parado De novo Pela direita Amigo torcedor Jogo está parado No campo de defesa O árbitro Vai chamar atenção De novo Para você que navega Comigo e curte O futebol Ao vivo Olha o menino Da Grécia Aqui Em Atenas Está me ouvindo Maurício Já bastou Com o aplicativo Ligado Desde as duas Da tarde Sou corinthiano Eu e a Flávia Maurício É esposa Em Atenas Na Grécia O que vocês estão fazendo Aí filhos Hein Maurício está dizendo O que está Viagem de férias E está pelo aplicativo Não fica longe no Corinthians Nem por um minuto Abraço Maurício Alô Flávia Em Atenas Na Grécia O hino da Grécia Aqui Bonito Azul e branco Hein Lembra do São Bento De Sorocaba Placar de uma O Corinthians O Palmeiras Também gol O tempo vai passando Você já ouviu A marca de 40 Amigo torcedor Vou girar o tempo O placar do aplicativo Que só toca futebol 41 Primeira etapa Girando o placar Arena do Timão Corinthians O Danilo Palmeiras Também gol Vitor Ramos Aqui está O a o Vê o Nilson Ribeiro Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Do Road Shopping O Shopping do quilômetro 72 Da rodovia Castelo Branco Clínica Odontológica Wells Porque seu filho merece Colégio Anglo E tu Quem faz Anglo Nunca esquece Jarbas Duarte Jarbas Duarte O maior gol do Brasil Brasil Jarbas Duarte Jarbas Duarte Jarbas Duarte Pois é Sou eu Estou aqui Pela rede FPI A primeira rede de rádio Só com rádios da internet O comando você sabe É da rádio Futebol ao vivo Jadson Dominou Na entrada da grandeira Vai bater Vai bater Bateu Ateu Travado Na zaga Ela fica fora da grandeira Para o Dudu Dudu Caminha Abre para Felipe Fez a finta No primeiro Escapou Do primeiro Do segundo Vai para a entrada Da grandeira Cruza 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 Fez a finta Para o Tantiba Dudu Felipe Chega para cortar A trajetória Da bola Anivinha De qualquer maneira Bota para fora Não é Jarbas Aqui é o Carlos Eduardo De novo Direto de Calcaia Eu só queria contar Os resultados Um resultado Do jogo Do PS 2015 Do torneio Que está vendo Na Itália Nesse momento A Holanda Está descendo 2x0 Em cima da equipe Da Áustria Mas daqui a pouco Tem a Alemanha E Sué Se eu quero saber O palpite seu Aí Jarbas E também Estamos ligados Aquilo Futebol ao vivo Boa garoto Que legal É isso aí Pode dar o placar Assim fica à vontade Aliás você contou Uma história aqui Do Histórias do rádio Muito legal Muito atentamente Viu cara Obrigado Obrigado pela audiência Pelo aplicativo O Futebol ao vivo Um abraço Poxa vida Não peguei Quem é o nome Não peguei Não peguei o nome Vem para a direita O Palmeiras Roubou-lhe a bola Da esquina para a direita Olha o Corinthians De novo Levantamento Na entrada Na grande Vai entrando Entrou Goal Goal Corinthians não perdoa a marca Vira o Corinthians Mendoza não perdoa a marca Mendoza não perdoa a marca 44 voltas do ponteiro da primeira etapa Gol, 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 gol do Corinthians Mendoza vira o jogo Mendoza vira o jogo A fiel torcida corintiana vai à loucura Corrigão Falei, 2x1 Agora é pronto, vai ficar aí O Corinthians vai ganhar, meu Falei que dá virada Tamo na torcida aí Muito legal essa voz gostosa aí da Jaqueline Ô Jaque, é o Corinthians Vira o jogo É, Jabas 2x1 Corinthians e que golaço, viu Meu amigo, é pra pagar de novo Ingresso Pagar e voltar lá 2x1 45 O tempo vai passando, amigo torcedor Pra você navegando Falei que ia virar O chocolate vai vir no segundo tempo Um abraço pro pessoal de Mojiguassu Só dar risada agora e comemorar Vamos comer um pouco no rolê Boa Comeu um pouco aí Um abraço, Fabiano de Mojiguassu Ligado, ligado na minha transmissão No finalzinho da primeira etapa No finalzinho Escanteio pro Corinthians Cadê o Palmeiras? Cadê o Palmeiras? Divino tá dizendo lá de Goiânia Vem de novo o Danilo Danilo pintou mais uma Danilo dominou pra entrada da grande Ela tirou pro gol Fora Foi embora Pena liga de fundo Mas que chance, hein Errou o alvo Ela foi fora Vai embora Pena liga de fundo Tiro de meta Pro time do Palmeiras E meu Corinthians De virada É mais gostoso Ganhar dos porcos É isso aí Paulo Girardo Ô Paulinho Um abraço, cara Bom ouvir a voz do amigo Ligado aqui na minha transmissão Se era por falta de mensagens É, tá dizendo aqui A Jaqueline tá ligada Fica à vontade Quero ouvir sua voz Você que tá feliz da vida aí Com a vitória do Corinthians Pra cima do Palmeiras Tá feliz aí? Manda o seu áudio Cara ouvindo Na nossa transmissão Do Futebol ao Vivo Tem mais uma mensagem aqui Boa tarde pra você e todos Tá aí prestigiando A Rádio Futebol ao Vivo É grande Super clássico Palmeiras e Corinthians Estamos aqui na cidade Porto Ferreira Prestigiando aí Essa linda Programação da Rádio Futebol ao Vivo Abração já Bás Fica aí Fala o Jefferson Abraço Jefferson Obrigado cara Porto Ferreira Também ligado Na nossa transmissão Vai acabar O primeiro tempo Amigo torcedor O árbitro Vai pedir a bola Vai pedir a bola Acaba a primeira etapa Na arena Vamos pro Palmeiras Dois Proximo Corinthians Eu vou fazer assim Vou pro intervalo E volto já já Vou trazer a matéria Do Olhar Digital Pra você que se liga Em tecnologia Existem muitos Internatas Dizendo Nossa Sabe que eu tô aprendendo Bastante com o Olhar Digital Pois é Tem muita coisa Que a gente não sabia Nessa área De tecnologia Que a gente fica sabendo No aplicativo Doolhardigital.com.br E aqui a gente escolhe As melhores matérias Pra passar pra você Tá bom? Coríntias 2 Palmeiras 1 Tá ali virado o timão Já já eu volto então Após o nosso intervalo Alô Mauro Beni O Maurinho Um abraço pra você cara Um abraço pro Lucas Pra Mauri Alberto César Também ouvindo a nossa transmissão Querido Hamilton Daqui da arena Vamos pra região Central do Brasil Nos estúdios dele Nilson Ribeiro Trabalhou na TV Globo Na TV Record Hoje só grava áudio Você Nilson Ribeiro Muito bem Jarbas Duarte Aguardamos a sua volta No começo do segundo tempo O Vale do Cilindro Quer conhecer? O mundo inteiro Através do seu computador Te informar E ficar sempre sento Por dentro Do que tá rolando Então É só teclar www.radios.com.br 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 O mundo das rádios Na tela do seu computador Olá Sou Nilson Ribeiro Locutor Online Se precisar da minha voz Envie seu texto para Nilson Ribeiro Locutor Arroba Globo .com Terei o maior prazer Em ser a voz Da sua ideia Jarbas Duarte Você que tem o maior grito De gol do Brasil Jornada esportiva Ao vivo Às quartas E aos domingos No futebol Pela internet Ponto com Ponto BR Eu vou navegar Pela internet Multibol Ao vivo Web rádio Web rádio Web rádio Essa Todo mundo Oferecimento Do Road Shopping O shopping Do quilômetro Setenta e dois Da rodovia Castelo Branco Clínica Odontológica Wells Porque seu filho Merece Colégio Anglo E tu Quem faz ângulo Nunca esquece Sigam A peça original Do seu automóvel Assista ao vídeo O Mundo TV Num clique Nós usamos a internet Do jeito que ela foi criada Para ser usada Já pensou em fazer um vídeo Geolocalizado Girafas E tu Lanches e grelhado Eu ouço Tu ouve Nós ouvimos Futebol Ao vivo Aqui você ouve A diferença Bem vindo A nova odontologia Porque o seu filho Merece Tudo de bom A clínica Wells Está realizando Um programa Cari Zero A saúde começa Pela boca E tem de começar Desde cedo Bom dia A clínica Wells Tem um programa Para orientar Escolas Pais E alunos A reduzir A incidência Sericares E prevenir Outros problemas Cuidar da saúde Bocal Na escola Em casa E com visitas Periódicas Ao dentista É a forma Mais eficiente De se garantir Um sorriso Bonito E saudável Quando a nossa escola Recebeu a proposta De trabalhar Com a Wells Kids Para esse programa De apresentação Para as crianças Do que são Os bons costumes Dentários Nós abraçamos Com muito entusiasmo Porque eu acho Que faz parte De uma boa escola Tentar abraçar Todas as perspectivas De crescimento E de formação Das crianças E aquilo que a gente Não consegue fazer Com professores A gente traz especialistas Para que eles possam Ajudar No desenvolvimento Das nossas crianças Bom gente É importante saber Que nesse programa É fundamental A visita periódica Ao dentista Para atingirmos O objetivo desejado Que é não ter cáries Clínica Wells Muito bem Meu caro Jarbas Duarte Aumenta o volume Que ele está chegando É você Jarbas Pois é Meu caro Nilson Ribeiro Estamos vivendo o intervalo Agora 5 minutos Para 5 Deixa eu dar uma passadinha Pelo WhatsApp Antes de trazermos Aqui a matéria Do Liar Digital Oi Jarbas Hoje eu estou aqui Acompanhando essa rádio Aqui de Ibirá Mas sempre conectado Vai Corinthians Obrigado Brenda Você viu Está ouvindo Nossa transmissão Deixa eu ver aqui Do Ceará Também Ligado Isso aí A minha missão está ótima E melhor ir no jogo corrente Aqui é o Alessandro E o Didi Aqui de Maracanã O Ceará Um abraço Abraço para os dois Aê Ligado também O som ficou um pouquinho ruim Mas deu para entender a sua mensagem Deixa eu ver mais um aqui Alegria de palmeirense dura pouco É sempre assim Nada nada e morre na praia Vai todos Obrigado Obrigado Eu não consegui saber do nome de quem é Que está navegando aqui Curtindo a nossa transmissão esportiva Pelo Whatsapp Tem mais gente aqui Vamos ver o torcedor A partir de agora A partida entre Holanda e Suécia Começou Da Alemanha Mas espera aí Eu não sou brasilânico Só vou dizer de quem? Do Zé Eduardo? Ô Zé Calcaia Ligado aqui na minha transmissão Um abraço cara Obrigado também pela audiência Que bom rapaz Ligadinho aqui de Fernando de Noronha Pelo aplicativo E hoje é 4x1 para o Corinthians Aqui é Alonso Neto Prazer 4x1 para o Corinthians Vai Corinthians Legal Alonso Fernando de Noronha Olha que legal gente Deixa eu ver mais aqui Nosso intervalo Cadê o Palmeiras? Cadê o Palmeiras? Acho que a voz é do divino rapaz Falei do Paulo Girardi aqui Alô Paulinho Aqui é o Paulo Girardi De São José do Rio Preto Mandar um abraço aí Nessa virada Pro meu amigo Kim de Barretos Um abraço pra você Paulinho Pro Kim lá de Barretos Também ligados Ó estão chegando Mais mensagens aqui Deixa eu repetir aqui Deixa eu ver Alegria de Palmeiras Dura pouco Dura pouco Quem falou aqui foi o Torso de Mogi É isso? Mogi Mogi Guaçu Obrigado gente Vou fazer assim ó Vou pegar aqui outros alôs Pelo nosso WhatsApp Você quer mandar também o alô? Por favor Vai ser um prazer Você quer anotar aí 11 é o nosso TDD A gente tá conectado a São Paulo O servidor é de São Paulo 11 982 17 18 33 Eu sei que você tá pelo aplicativo ouvindo Pode ser de qualquer lugar do mundo Mas imagine pra fora do Brasil Viu você? Vai ser muito legal 11 982 17 18 33 Só mandar um alô Aonde você curte a nossa transmissão esportiva Tá vindo aí a matéria do Olhar Digital Olhar é um pequeno território Cravado nas proximidades de São Francisco Mas as fronteiras desse vale Se espalham por todo o planeta A maior parte da tecnologia Que movimenta o mundo digital Nasce por lá Nós fomos entender de perto Como esse vale funciona De quebra conferimos algumas novidades Que estão chegando para os televisores E para o modo como assistimos TV O Vale do Silício Dita um novo modelo de trabalho Que tem feito grande sucesso Entre as maiores empresas de tecnologia do mundo Aqui no norte da Califórnia A cerca de uma hora de São Francisco Estão os laboratórios e escritórios Das principais empresas high-tech do planeta Google, Twitter, Facebook, Microsoft e Apple São apenas alguns exemplos Nós fomos convidados para conhecer o laboratório de inovação Da coreana LG E o quartel general do Netflix Uma primeira surpresa Em plena sexta-feira Quando visitamos as empresas Os escritórios estavam assim Praticamente vazios E isso é reflexo do novo modelo de trabalho Que falamos há pouco Muito do nosso tempo é gasto com discussões Sobre diferentes ideias E tentando inovar de forma rápida e prática Para que possamos chegar à solução certa As pessoas aqui têm total liberdade de horário O irônico é que os e-mails E muita coisa que a gente pensa como trabalho São feitas fora do laboratório Aqui no Vale do Silício é assim A maioria das empresas é extremamente exigente com seus funcionários Mas a exemplo do Netflix e da LG Os deixa livres para fazerem o que tem que fazer Como e onde acharem melhor Essa flexibilidade leva muita gente a trabalhar em casa Ou em uma sexta-feira ensolarada Ficar em stand-by em São Francisco Para aproveitar o final de semana A ideia é que o funcionário se sinta confortável E com liberdade para decidir o que é melhor para o seu dia a dia Claro, contanto que ele cumpra suas responsabilidades e projetos Dentro de prazos determinados E com extrema excelência Dá para imaginar isso no Brasil Com a CLT regendo as relações trabalhistas? Nem pensar Na LG ficam todos no mesmo prédio E trabalham de forma integrada Por todos os lados As paredes são enormes quadros de avisos Onde quem quiser anota ideias para novos projetos Nosso ambiente é totalmente colaborativo e aberto A gerência de produtos Trabalha em parceria com o pessoal do design Da criação e da engenharia Temos times multidisciplinares Que entregam sempre o que nossos clientes desejam De laboratórios colaborativos como este Saem os produtos tecnológicos Que nos surpreendem a cada novo lançamento O mais interessante é que a estratégia vai muito além da tecnologia pura Nós temos muitas perspectivas e amamos tecnologia Mas no final das contas percebemos que a tecnologia é apenas uma ferramenta Não nosso objetivo final Fazemos muitos protótipos e rapidamente saímos do conceito Para algo que podemos demonstrar e testar no usuário Nessa sala eles convidam algumas pessoas para testarem seus protótipos E observam suas reações ao usar o produto É como uma sala vigiada por três câmeras que cobrem todo o ambiente Segundo eles, o mais valioso é notar quando as pessoas se frustram e identificar um problema Para eles, os problemas são ótimos motores de inovação Existem duas maneiras de criar produtos A maior parte da indústria simplesmente pega toda a tecnologia que conhece E tenta colocar em um único produto Seja um smartphone, uma TV O que a gente faz aqui é bem diferente Primeiro, a gente descobre quais são os problemas dos consumidores E em seguida, tentamos solucionar É tudo muito objetivo Mas acabamos criando produtos simples Sem todas as funções disponíveis Mas somente com aquelas que os consumidores querem E faz diferença para eles Os jovens inovadores e criativos prometem muito mais novidades Saindo daqui do Vale do Silício nos próximos anos Aliás, recentemente, saiu daqui um novo sistema operacional Para smart TVs completamente diferente do que já existe no mercado Baseada toda em web Baseada toda em web, a plataforma promete transformar a experiência do usuário Frente a televisores inteligentes conectados Uma das principais diferenças é o menu na parte inferior da tela Que permite que o usuário mude de conteúdo sem precisar sair da tela que está assistindo A principal diferença é que nós tornamos a TV simples novamente A televisão se tornou muito complexa com o passado dos anos O grande número de canais Todo o conteúdo online sob demanda E ainda o sistema operacional complicado Ficou tudo muito complexo Então, a gente decidiu voltar para o básico E reconstruir tudo do zero E construir um sistema operacional somente para TVs Segundo os criadores da nova plataforma Foram muitos anos de pesquisa, desenvolvimento e testes Para criar um sistema operacional leve e rápido O que chama a atenção, além da praticidade É a rapidez na troca entre TV, conteúdo online e mídias externas A velocidade se aproxima bastante da nossa experiência de zapear os canais O que faz muita diferença Empresas como Google, Facebook e LinkedIn Tentam importar esse formato de trabalho do Vale do Silício Em alguns pontos até é possível Mas em outros nem tanto Aqui a burocracia e as leis trabalhistas Dificultam um pouco adotar essa mudança Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esses escritórios aqui no Brasil Acesse olhardigital.com.br e confira o que já publicamos Muito bem, aí o trabalho do olhardigital.com.br Sempre com muitas informações de tecnologia Vai começar já já, amigo torcedor, a segunda etapa do Campo do Corinthians Que vai vencendo por 2 a 1 Ô Jarbas, um abraço pra você É o divino de Iporá, Goiás Jarbas, olha nós nunca perdemos Principalmente no nosso campo aí Tamo em casa, Jarbas Um abraço pra você Um abraço, cara Divino de Iporá, Goiânia É, Goiás, né Região de Goiânia É ligado aqui Na nossa transmissão esportiva No futebol ao vivo No futebol pela internet Deixa eu saber o seguinte Nosso comentarista convidado o Senegário O Fábio tá aqui ouvindo Na transmissão também Oi, Fábio Jarbas Duarte Amigos do Rádio Futebol ao vivo Nesse intervalo de Palmeiras e Corinthians Corinthians e Palmeiras Quero falar do grupo 2 Da Libertadores da América Que se decide a sorte do São Paulo E do São Lourenço Na próxima quarta-feira Dia 22 de abril Corinthians pode ser aí O prato da balança Porque pega o São Paulo No Morumbi na próxima quarta E o São Lourenço deve ganhar Do Danupo com certa facilidade O Danupo é um time Que não assusta ninguém Aliás assustou um pouquinho o São Paulo Na última quarta-feira Mas acabou perdendo Liberado por 2x1 Bom, a situação do grupo é a seguinte Corinthians já classificado com 13 pontos São Paulo com 9 São Lourenço com 7 pontos São Lourenço ganhando O que deve acontecer com naturalidade Vai a 10 O que obriga o São Paulo A no mínimo empatar com o Corinthians Para ir decidir a sorte No saldo de gols E é claro Se o São Paulo ganhar na quarta-feira No Morumbi No Corinthians Estará classificado para continuar Na Taça Libertadores da América Jarbas e amigos do Rádio Futebol ao vivo Um bom segundo tempo De Palmeiras e Corinthians Muito bem Querido Fábio Senegária Vai estar também no outro jogo Conosco Obrigado Fábio Nosso comentarista Convidado aqui Na nossa jornada esportiva Estou esperando aqui Um WhatsApp internacional Será que vem agora? Deixa eu ouvir aqui Aô Jarbas Aqui é o Patrick do Canadá Estou assistindo aqui o jogo Com meu amigo palmeirense E vai dar Corinthians Vai timão Porra Ô Patrick Beleza cara Puxa que legal Que você está no Canadá Qual que é a cidade aí Patrick Você está ouvindo a gente? Quero ouvir Você está vendo o jogo Que está gostando Que time que você torce aí Quero ouvir aí sua voz A gente pode dar um abraço Para Osvaldo Pigato Júlio Está na estrada Em Ribeirão Preto Está ouvindo pelo aplicativo Um abraço para você Puxa que legal Obrigado pela audiência No futebol ao vivo Vai começar amigo torcedor A segunda etapa Eu saio de mudança Já já Palmeiras voltou Corinthians também Amigo torcedor Placar de 2 a 1 Vai começar a segunda etapa Deixa eu conferir aqui As alterações portanto Segundo tempo vai começar Palmeiras mexeu Cleiton Xavier No Palmeiras Cleiton Xavier Cleiton Xavier em campo A saída vai pertencer Amigo torcedor Ao time do Palmeiras Está tudo pronto Vou zerar mais uma vez O meu cronômetro Em Itaquera O árbitro vai autorizar O começo da segunda etapa Eu não sei como acaba Mas sei quando começa Vamos ao vivo O árbitro vai ser A mudança Parabénsia, Jarbas Duarte Parabénsia, Jarbas Duarte Valdívia, Valdívia pro Dudu Dominou na entrada da grandeira Vem, vem, vem de novo O Palmeiras levantou pra cara do gol, cruza Perde a posse de bola Apareceu o lateral Fagner tocando na bola Junta o pó na bandeira descanteio E saiu Jadson pra fazer o apoio Jadson Romina levanta a cabeça do postulamento De cada companheiro, mas deu um chutão do Felipe Ela fica mal na esquerda, campo de defesa Você navegando E curtindo o futebol ao vivo Fala Jarbas Eu tô falando de Toronto no Canadá E Sou futebol, pô, sou corintiano Legal Patrick Toronto no Canadá Muito legal cara, você que tá fora do país Manda aqui um alô, quero ouvir sua voz Você que mora fora do país Nosso WhatsApp é 11 982 17 18 33 11 982 17 18 33 Aparece o movimento do time do Corinthians Aqui na direita, amigo torcedor Campo de defesa O tempo vai passando Você navegando e curtindo o futebol ao vivo Jogo tá parado aqui de novo Pro time do Palmeiras fazer ligação Tá parado o jogo, amigo torcedor Olá Jarbas Duarte Aqui é Silvio Braunay Estou falando direto de Hopkinton Que é uma cidade a 27 milhas distante de Boston Justamente para os preparativos para a Maratona de Boston Que acontece amanhã, segunda-feira Com quatro ondas, 30 mil participantes E olha, é uma maratona muito tradicional aqui nos Estados Unidos E estamos aqui pela Rede ABR Pela 650 AM A WSRO E também pela 1410 A WJRB AM Para as transmissões E é claro, para fazer esse grandíssimo trabalho Que é justamente Dar a repercussão a essa maratona Por isso estamos aqui a postos No ponto de partida E é claro, curtindo você aí Através do rádio ao vivo Com transmissão pela internet E é claro, curtindo todas as emoções Dessa semifinal Aí na arena do Corinthians Na arena de Itaquera No jogo em que o Corinthians Vai vencendo a sociedade esportiva Palmeiras Por 2 a 1 Pelo que eu estava ouvindo de você Realmente um jogo muito eletrizante Casa cheia A torcida do Palmeiras Pequenininha Que vibrou com o primeiro gol Que o Palmeiras teve Numa bola de escanteio Sobrando para o zagueirão Que botou para dentro Mas aí o domínio do Palmeiras Durou quase que durante Todo o primeiro tempo E a gente viu que O Corinthians Tem aí as suas estrelas O Danilo Salvador da pátria Quando precisa dele Chama ele Que ele faz E esse Esse estrangeiro Esse garotinho cabrão Que acabou dando um petardaço Um tubaço E metendo A bola para o fundo Do goleiro do Palmeiras Virando a partida E dando muito mais emoção Olha Pelo que eu posso ouvir aí Através da sua transmissão Parece que vai dar Corinthians Vamos ficar no aguardo E curtindo você Através do Rádio ao Vivo Na JD Esportes Curtindo E fazendo toda a galera Do mundo curtir Por aqui A gente está passando Essas informações E no decorrer da partida Passaremos muito mais Um bom segundo tempo Para você Jarbas Duarte Obrigado Silvio Silvio Planados Estados Unidos Fazendo aqui A sua participação também Apareceu pela direita O tempo vai passando Amigo torcedor Cinco voltas Da etapa final O tempo vai passando E você navegando No futebol ao vivo Aparece na tentativa De bola de novo O time do Palmeiras Lá vem Verdão Aperta o Palmeiras Da direita Para a esquerda O virizinho aqui Ela vai ficar Amigo torcedor Outra vez com Jadson Tocando na bola Pela direita No campo de defesa Dois Corinthians Um Palmeiras Aqui volta o Palmeiras Aparece pela direita A tentativa do Wellington Bloqueou A passagem Ela vai ficar Outra vez Com o time do Corinthians Tocar na bola Na direita Campo de defesa Aqui é Misael Matos Estou aqui com meu amigo Dudu Meu amigo Nicolas Ouvindo a tua transmissão Aquele abraço Um abraço Para você Misael De Bonfim É isso né Misael De Bonfim Ligado aqui No futebol ao vivo Lateral vai ficar Para o time do Palmeiras Cobrar O jogo está parado Aqui na arena Importante Felizar também Está aqui Pensando em homenagem A todos os familiares Das 20 anos de onda Ih rapaz O seu áudio Veio baixo demais Deixa eu ver quem Acho que é o Alonso De Fernando de Noronha Um pouquinho mais alto O seu áudio Veio Alonso Vem de novo Apareceu o Robinho Perdeu o apóstolo de Borbo Ele outro diz Era foi pela linha Lateral Quase na marca de 7 O tempo vai passando 7 voltas Essa etapa final Cleiton Xavier Dominou Na entrada da grande Ela dominou Bate Bate Cleiton Bate Cleiton Fez a fita Levantou Testou Dudu Chegou Felipe Voltou fora da grande área Para o time do Palmeiras Ainda Dudu Mudou de pé Dominou Para o Rafael Vai bater Vai bater Para o Robinho Fintou Primeiro Fintou Segundo de calca Felipe Chega primeiro Tira o perigo Volta Vitor Meteu uma testa na bola Vai ficar Lateral Para o time do Corinthians Cobrar Aranha Pois é Pois é A Alemanha Vence a Suécia Nos pênaltis Por 7 a 6 Depois de 0 a 0 Em tudo Quanto foi tempo Muito bem Garoto Zé Zé Eduardo Passando aqui A limpo O que acontece Nos outros jogos Obrigado pela informação Aí cara Cleiton Xavier Fez a linha de 3 Aqui na tentativa De bola outra vez O jogo está parado Para o time do Palmeiras Tocar na bola Quase na marca de 8 8 voltas Do Ponteiro Amigo torcedor Da etapa final 2 a 1 Vem Palmeiras Olha o Cleiton Cleiton Para Dudu Dominou Pintou Gol No empate Atirou Para o gol Sai Cássio Segura o goleiro Amigo torcedor Para fazer a defesa Na verdade Não foi um chute Acho que foi um recuo De bola Não foi Aqui é o Ailton De Tucuruí Pará Vai Corinthians Porra Alô Ailton Um abraço Cara Também pelo aplicativo Ligado Na amiga transmissão Lateral Para o Corinthians Aqui na esquerda Da campo de defesa Cada vez que a bola sai É um tempão Para votar Peçar homenagem Jabas A todos os familiares As vítimas Da chacina de ontem Na quadra Da pavilhão 9 Torcedor Organizada do Corinthians Falar que Estamos com eles E que Deus conforte O coração de todos Futebol é paz Jabas É verdade É verdade Bem lembrado Bem lembrado Alô Ailton Bola movimentada De novo pela direita Lá vem Corinthians E a bola não saiu De lateral ainda Tem hora que a bola Para Que é um negócio Impressionante O jogo está parado Pela direita Campo de defesa Quero ouvir a sua voz Quero ouvir o seu depoimento Se gostou Fala aqui Quero ouvir a sua voz Na transmissão Do futebol ao vivo Vem de novo Pela direita O time do Corinthians Toca na bola O tempo vai passando Você vai ouvir o seu depoimento Você vai ouvir o seu depoimento A marca de 10 voltas Do Ponteiro Amigo torcedor Na primeira etapa Navegando e curtindo O futebol ao vivo Vamos dar um abraço E curte pelo aplicativo Muito bom Vem pela direita Aparece o Corinthians Esse ano que você está ouvindo É da Nova Zelândia É Que legal Nova Zelândia Também ligado Aqui na nossa transmissão Vitor Aparece pela direita Faz a ligação Grisio Ela vai ficar para o Bruno Bruno Para o Danilo Dominou Para o Bruno Na entrada Grande Ela vai disparar Para o gol Fez a finta Dominou Na cara do gol Botou 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 Ela vai ficar aqui Na direita No seu campo de defesa Cadê você? Cadê o seu alô? Hoje é dia de Corinthians Hoje é dia de Palmeiras 2x1 Está o Tebal na frente Quero ouvir você Aqui no Futebol Vivo Vem de novo Pela direita Robinho Dominou Na cara do gol Cruzou Na cara do gol Em cima Na zaga Foi embora Pela Liga de fundo Descanteio Está apontando o árbitro Robinho Tentou o passe Mas ela foi fora Deixa eu dar um abraço Aqui para o meu querido William Floriano Em Botucatu Ligado Na minha transmissão Levantamento Na cobrança Descanteio Levantou Para a cara do gol Ralf Chegou para cortar A trajetória da bola Pela direita Campo de defesa O tempo vai passando Você navegando E curtindo o futebol Ao vivo Girando o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca Da futebol Agora onze Etapa final Girando o placar Na arena do timão Corinthians vai vencendo E foi de virada aqui Viu Nilson Corinthians tem dois O Palmeiras tem um Semifinais da temporada 2015 Do Paulistão Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento do Road Shopping O shopping do quilômetro setenta e dois Da rodovia Castelo Branco Clínica Odontológica Wells Porque seu filho merece Colégio Angulo e tu Quem faz Angulo Nunca esquece Jarbas Duarte Jarbas Duarte Jarbas Duarte Jarbas Duarte Jarbas Duarte O maior gol do Brasil Brasil Jarbas Duarte Pois é Sou eu Tô aqui ó No futebol ao vivo Pra você que navega E curte o futebol Pela internet Vem Palmeiras Robinho na bola Vai autorizar o árbitro Robinho Sinalizou Que o levantamento Era na grande área Robinho Deu atrás Robinho Pra bola Vai autorizar Levantamento Na entrada Da grande de cabeça Meteu o testo E a bola Subiu A zaga Felipe apareceu Tira o perigo Da entrada Na grande área Vem aqui Pro levantamento Pro Rafael Apareceu a defesa Primeiro pra cortar A trajetória da bola Na direita Campo de defesa Quero ouvir sua opinião Você tá vendo o jogo aí Quem tá melhor Tá justo esse placar De dois a um Quero saber Você é o nosso comentarista Fora do país Ou dentro Lateral pro time Do Palmeiras cobrar Aqui pela direita Campo de defesa Lateral foi cobrado Dudu Pra Wellington Dominou de novo Na entrada Na grande área Quase na marca de 15 Levantou pra louca Pro Robinho Dominou na cara do gol Pode bater daí Bate 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 Bateu travado Ela ficou pra Robinho Dominou de novo A zaga Chega de novo o Ralf Botou o pé esquerdo Na bola Tira o perigo Na entrada da grande era Pra Robinho Robinho pro Danilo Pro Rafael Dominou pra entrada Da grande era Vai pintar o gol Ficou caído Dominou Robinho Na entrada da grande era Fez a finta Vai bater Abre pra tentativa Valdívia pro Rafael Meteu a terceira bola Pra trás Gil Chegou pra cortar Na trajetória da bola Ela fica Pro Valdívia Dominou na entrada Da grande era Vem Palmeiras Buscou empate Na entrada da grande era Bateu pro gol Passa na cara do gol Rafael cortou Quase essa bola Ela fica Pra Dudu Dudu Na entrada da grande era Dominou Atirou pro gol O Cássio Segura o goleiro Do Corinthians Que defesa Espetacular Amigo torcedor Que bola hein A chance do gol De empate Foi espetacular Rafael Fez a proteção Ela vai ficar Amigo torcedor Aqui na direita Campo de defesa 38.055 38.055 É o público pagante Aqui na arena do timão Corinthians Que vence Pelo placar De 1x0 Uma passadinha Na galera Com o meio enviado No meio da torcida Mendoza Dominou Na entrada da grande era Vem Arrumou Pra entrada da grande era Danilo Tirou pro gol Fernando Praz O goleiro do Palmeiras A chance do terceiro gol O goleiro estirou Com os pés Fica fora da grande era Dudu pegou Rabote Pela direita Aparece Pompentando de novo O time do Palmeiras Apareceu Dudu Dudu Arruma Pra entrada Da grande era Cleiton Xavier Arrumou Pro Valdívia Dominou Pro Rafael Bate Bate Adianta demais Era Fica pro Rafael Rafael Marques Dominou Pra Dudu Jajá Jajá Muda Jajá O Corinthians Muda Amigo torcedor Que vence o jogo Jardim Não tem cartões pendurados Será que é ele Vamos aguardar Alteração Amigo torcedor Jajá No futebol Ao vivo Pra você que navega Reclamação Aqui pelo Whatsapp Muita gente falando Pelo impedimento Será Mas vou te falar uma coisa Ganhar do Palmeiras É bom Agora ganhar do Palmeiras Com metade do time Reserva É bom demais Vai Corinthians Vai Corinthians Quem é que tá falando aí É o anúncio de Fernando de Noronha É isso né Fernando Obrigado cara Também pela sua Pela sua mensagem Pela sua aplicativa Obrigado aqui na minha transmissão No futebol ao vivo E porá Aja coração Hein Alô E porá Alô Divino Tá lá cara Também sofrendo Daqui a pouco Seis e meia Santos e São Paulo Complemento De mais uma rodada Na temporada Pra você que navega E curte o Futebol ao vivo O tempo vai passando Você tá ouvindo a marca De dezesseis voltas Do ponteiro Etapa final Na arena do Corinthians Na arena do time O tempo vai passando Depois desse susto aí Desse gosto O Corinthians ainda faz mais um Jaqueline Mandando um alô Da Praia Grande Ligado aqui na minha transmissão Alteração do jogo Deixa eu ver No lugar de quem que vai entrar O Renato Augusto Hein A torcida Vem Bruno Bruno Dominou Da entrada Da grandeira Bruno Vai tirar Pro gol Fora Fernando Pras Ficou na expectativa De que ia Ou não Ficou parado ali Vai ou não vai Ficou no clima De expectativa Amigo torcedor Aqui pela direita Campo de defesa Quero ouvir sua voz Mande um alô Não vem com esse negócio de texto Não quero ninguém mandando texto hoje no WhatsApp Quero ouvir a voz Quero ouvir a sua voz de perto De longe Mande um alô O que você pensa? Está gostando do jogo ou não? É justo esse placar de 2 a 1 Você acha justo ou não? Vem Valdívia Caminha para Robinho Você vai ouvir a marca de 20 voltas Do ponteiro da etapa final Amigo torcedor Vem Fábio Cortou A trajetória da bola Empurrou pro Vitor Tabela solta De novo na entrada Da grandeira Vai te parar pro gol Fez a finta Dominou Vai bater Vai bater Vai bater Bateu de novo Travado na direita Campo de defesa Nesse momento Pelo campeonato do Carioca Zero para o Flamengo Zero para o Vasco Ô joguinho chato Esse aí O Zé Eduardo de Calcaia Tá vendo tudo Tá ligado o cara Vem pela direita Cleiton Javier Tocou na bola Caminhou pra Gabriel Apareceu pra cortar A trajetória da bola O Zinho Ela foi pela linha na terra Um arremesso pro time do Corinthians Cobrar Elias Já já No Corinthians Mais um titular Voltando hein Já já Elias No jogo Corinthians que vence Pelo placar Amigo torcedor De 2 a 1 Jogo tá parado aqui Alô Pedro De Caraguata Turma ligado Na minha transmissão Um abraço pro Deveno Alô Serginho Segate Ô Serginho Um abraço pra você também Obrigado pela audiência Curtindo o futebol Pela internet O futebol ao vivo O Hilton Tá me ouvindo Sabe aonde Na Cidade do México Ô Hilton Um abraço pra você Cara Olha o menino do México Aqui ó Cidade do México Aplicativo ligado Alô Hilton Danilo Domina Pela direita Arrumou pra tentativa De Mendoza Pra entrada Da grande Ela tirou pro gol Sai a zaga Sai o goleiro Vinte voltas Empatou e agora Desempatou Dois a um Nilson Ribeiro Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Do Road Shopping O shopping Do quilômetro Setenta e dois Da rodovia Castelo Branco Sigam A peça original Do seu automóvel Assista ao vídeo O Mundo TV Num clique Nós usamos a internet Do jeito que ela foi criada Para ser usada Já pensou em fazer um vídeo Geolocalizado? Conexão A loja de informática Dito Conexão É autorizada Intel Jarbas Duarte Web Rádio Jarbas Duarte O maior gol Do Brasil Brasil Jarbas Duarte Pois é Sou eu Estou aqui Pela rede de FPI A primeira rede de rádio Só com rádios Na internet O comando você sabe É da rádiofutebolmauvivo.com.br Vinte e dois Etapa final Dois a um Para o Corinthians Aqui pela direita Aparece com o pentão Do time do Corinthians Rafa um pouco mais a frente Fez a tabelinha Voltou Renato Augusto Escapou Do primeiro Escapou Do segundo Renato Atirou para o gol Deu no Jackson Foi fora Foi embora Pena Liga de fundo Tocou no Jackson Foi fora Escanteio Está apontando o árbitro Para o time do Corinthians Cobrar É É É isso aí Galera De São Luís do Maranhão Aqui que eu falei Michel Um abraço Aí já Um abraço Cara Você estava dormindo Filho Placar de dois a um Para o Corinthians Vem Gil Na bola Emendou Para o gol Deu no corpo Da rouca Ficou para Rafael Rafael fora da grande Era para o Valdívia Valdívia Dominou para o Rafael De novo para a entrada A grande era Vai fazer Fagner na bola Fagner para cima Do Valdívia Pó Pará Pó Pará É falta O Corinthians Está jogando bem Mas o Palmeiras No segundo tempo Também está ótimo Vamos que vamos Vamos lá Vamos ganhar E vamos chegar A essa final Inédita Invicto E vamos ser Jampinho Invicto Muito obrigado Muito bem É o torcedor Falando ao vivo Para você que navega E curte o futebol Pela internet A rouca Movimento ali no rouco Pela direita O tempo vai passando Quase 25 voltas Rafael dominou Rafael Marques Na bola Prendeu Dominou Empurrou para a rouca Vem para a entrada Da grande era Vai bater Gabriel chegou na canela Foi pressionado Chegou Valdívia Para o Robinho Dominou Opa Ficou caído O atacante Do time do Palmeiras A falta foi cometida Pelo Felipe Que leva o amarelinho Jogo está parado É falta Para o time do Palmeiras Cobrando Amigo torcedor O Cássio Ficou num clima De expectativa É uma falta Perigosíssima Para o time do Palmeiras Gabriel Jesus Foi chamado Já já muda o Palmeiras Também Amigo torcedor A torcida do Palmeiras Cria um clima De expectativa Para essa falta Com quase Vinte e cinco O Cleiton Da direita O Robinho Da esquerda Prepara-se o Palmeiras Para a cobrança De falta Amigo torcedor Robinho Chuta com as duas Né Ou mais com a esquerda Eu acho que o Robinho Né Placar de dois a um Para o time do Corinthians Finalzinho do jogo Estamos com vinte e cinco Voltas Já já o toque Autoriza o árbitro Tiago Duarte Peixoto Levantou Na boa Na Robinho Atirou para o gol Por cima No gol Na rede Pelo lado de fora Foi embora Tiro de meta Para o time do Corinthians Cobrar O canto esquerdo Era a vontade do cara Né Linha de fundo Tiro de meta Internacional Dois Brasil de Pelota E zero Muito bem O gol está acontecendo aqui O Zé Duarte Está de olho Você mora em Calcaia Não é Calcaia do Alto Calcaia no Ceará É isso? Qual que é a cidade aí Zé? Calcaia no Ceará Fica perto de onde Aí filho? Finalzinho Amigo torcedor A bola vem de novo Pela direita Está entrando aí O Jesus Deixa eu ver Que alteração O tempo vai passando O Wellington está indo embora Né O Wellington está indo embora Entrando Vinte e nove Kelvin 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 No Palmeiras Vem de novo Pela direita O árbitro está parando O jogo aqui Para cobrança de falta Aqui O jogo está parado Amigo torcedor Você navegando e curtindo O futebol pela internet O futebol ao vivo Demora para cobrança de falta Né gente? Pelo amor de Deus Ouvindo a minha transmissão Alô Luiz Antônio Na Suíça Você está falando sério Cara? Pelo aplicativo Aqui ó A gente faz essa homenagem Para você Com os hinos Daqui Do país Né? Muito bem Ainda da Suíça Eu fui no aplicativo Aqui Eu tenho todos os hinos No nosso YouTube Quer dizer Não é nosso Não é meu É nosso só Né? Um abraço Para você Luiz Obrigado pela audiência Ligado Amiga transmissão Alô Adalberto Está me ouvindo em Brasília No Distrito Federal Ô Adalberto Um abraço para você Em Brasília Cara Ó Se a Dilma perguntar de mim Fala que Que me viu Mas que diz que eu não sei de nada Também Tá? Se ela perguntar Você fala que eu não sei de nada Pelo amor de Deus Me inclua fora dessa Aliás Pela minha própria segurança Eu não sei de nada Brasil Só rindo Fala a verdade Vem pela direita Quase era a marca de 30 O tempo vai passando Amigo torcedor Dois para o Corinthians Um para o Palmeiras Gabriel Jesus Dominou Ralf engostou Gabriel vai Emburra para o Romingo Romingo pela marginal Faz a ligação Parou Pensou Não lhe bate Tocou o corpo Do Fábio Liga lateral Arremesso para o time Do Palmeiras cobrar Palmeiras perde o jogo Você sabe Se placar Elimina o Palmeiras Da temporada 2015 Na reta final Do campeonato estadual Vem Corinthians Dominou A zaga corta Kevin pegou O rebote para o Palmeiras Kevin dominou Vai Kevin Vai Kevin Demorou Insiste Chega Danilo Danilo para o Corinthians Cortou de novo A trajetória da bola Ficou com perigo Essa bola na entrada Da grande área Dois Corinthians Um Palmeiras Quero ouvir sua voz Aqui pelo nosso aplicativo Mande um alô Aonde você curte A nossa transmissão esportiva Grava um áudio Aí ó Vamos ver que você está passando Uma mensagem aqui Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz De onde você fala Onde é que você mora Como baixou meu aplicativo Muito legal Vem de novo O Corinthians Escapou Mendonça O Corinthians pegou o remoto Vai atirar para o gol Cai O cara O jogo está parado Mendonça Vai levar O amarelinho Ele passou por um Passou por dois Passou pelo terceiro O quarto seria o Arouca O Arouca chegou Rasgando o cara Leva o amarelinho O Arouca 27 Já já a marca de 30 Amigo torcedor O tempo vai passando Você navegando e curtindo O futebol ao vivo No futebol Pela internet Campeonato Catarinense 2 para Figueirense 0 para Inter De Lages Direto de Orlando Escapel Ô Zé Você está virando Meu plantão esportivo Cara Boa Zé Obrigado pela informação Alô Pedro Pedro está dizendo aqui Está aparecendo daqui a pouco Que o Gabriel Jesus Vai fazer o que milagre É Mais ou menos isso Pedrinho de Caraguatatuba Lá em Caraguá Ligado na minha transmissão Um abraço Gente do tamanho Do Brasil Aqui em Pernambuco Jabas Especificamente Fernando de Noronha Na TV Está passando Flamengo Ninguém merece Que jogo chato Jabas Só o seu aplicativo Para me escutar Para escutar meu Corigão Valeu Jabas Garoto Obrigado Obrigado mesmo De Fernando de Noronha O Alonso Aliás Já que você está vendo o jogo Quero saber sua opinião Quem está jogando melhor Está justo Passa esse placar O Jaqueline De São Vicente Obrigado pela audiência Gabriel Ficou com a sobra Dominou Para Arouca Invadiu a grande Ela vai bater Daí Arouca 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 Para o Dudu Dominou Palmeiras Apertou de novo Vai para o empate Tentou atirar Vai entrando Vai entrando É gol Gool 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 Rafael é do Palmeiras É gol do Palmeiras Rafael não perdoa Marca Não perdoa Marca O Palmeiras Empata O jogo na arena 30 Meia hora O gol foi aos 29 Rafael Marques Não perdoa Marca É O que? O Palmeiras foi para empatar Amigo torcedor O Verdão empata Na arena Quando surge Ao viver De imponente No gramado Em que a luta O aguarda Sabe bem O que quer É Palmeiras Navegando e curtindo O futebol Ao vivo Você pediu uma opinião O Corinthians É bem melhor no jogo Né Javas E Palmeiras tem um bom time Mas Para chegar na estrutura Que o Corinthians tem A organização tática Que o Corinthians tem Tem que Demorar muito E outras O Palmeiras não tem um Vite né Isso é o melhor técnico do Brasil Da América Latina Javas Abraço Abraço garoto Obrigado pela sua opinião Gol portanto Amigo torcedor No time do Palmeiras Gol do Verdão Para você Rafael Marques Foi para a rede Putz Está complicado O Palmeiras estava muito em cima mesmo Depois desse gol Que eles tinham tomado Mas O Corinthians vai dar Tudo de si agora E vai virar esse jogo aí Legal O Jaqueline também Dê no seu palpite aqui Todo mundo é comentarista Na minha rádio Pode mandar um alô Aqui Mande um alô Quero saber o que você está pensando Amigo torcedor O tempo vai passando Vou girar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca futebol Agora 31 Etapa final Girando o placar No campo no Corinthians Semifinal Temporada 2015 No Paulistão Corinthians tem 2 O Palmeiras também tem 2 Está 2 a 2 aqui Nilson Ribeiro Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Do Road Shopping O shopping do quilômetro 72 Da rodovia Castelo Branco Clínica Odontológica Wells Porque seu filho merece Colégio Anglo E tu Quem faz Anglo Nunca esquece Jarbas Duarte Jarbas Duarte Jarbas Duarte O maior gol do Brasil Brasil Jarbas Duarte Pois é Sou eu Estou aqui Pela rede E FPI A primeira rede de rádio Só com rádios na internet O comando você sabe É no futebol ao vivo Petros está vindo aí Mais uma alteração Amigo torcedor Eu senti o Palmeiras Indo para frente Se expondo mais E aí A coisa veio Acho que quando você planta Você corre Buscou mais E claro Algumas alterações Que o treinador Oswaldo Oliveira fez Durante o jogo Até a entrada do Kevin Ajudou muito Clayton Xavier Então nem se fala Ajudou Amigo torcedor Buscando uma vaga Na reta final Palmeiras 2 Corinthians 2 Reta final da temporada 2015 Do campeonato estadual Fábio Domina a pera direita Fábio para o Danilo Tabela solta Para a tentativa E o Rodolfo Recuperou Na entrada da grande área Fez a finta Dominou Péu na direita Vai tirar para o gol Ela passa Naquela do gol Vai fora Foi embora Péu Na liga de fundo Rapaz Estou ouvindo Que só está dando Palmeiras aí Eu acho que o time Do Corinthians Não está jogando não Onde tem esses caras Estão no banco de reserva Manda eles colocarem aí Porque só está dando Ferredão aí Valeu Valeu Torcedor ligado E mandando um recado Para a gente Aqui onde curte O futebol ao vivo Navegando e curtindo Na marca de 34 Da etapa final 34 etapa final Amigo torcedor E vamos fazer o terceiro E vencer Tchau Muito bem Quem está falando isso aí Desanima Corinthians Não desanima Corinthians Aqui Vamos que vamos Vamos Muito Está ganhando de 1 a 0 E está se classificando Para ganhar esse campeonato Muito bem Aê garoto Aê garoto É isso aí Você pode participar Vamos fazer a nossa transmissão Bem Bem Internativa Vem pela direita Tentativa de bola Outra vez Do time Do Corinthians A troca de passes Do timão Levou perigo de novo A bola passa Direita Ganato vem Ganato Augusto Faz a ligação Botou de novo Para a tentativa de Petros A tabela foi solta De novo Além de metade do campo Abre Para Ralf Ralf domina Vem Corinthians Ele vem para o domino Pelo corredor central Abriu na tentativa de bola Outra vez Escapou Fagner do primeiro Foi para a entrada Da grande Ela vai bater Vai bater Vai bater Bateu travado Ficou fora da grande Falta Jogo está parado É falta Amigo torcedor Alô Caetano Está em Stanford Nos Estados Unidos Me ouvindo Jabas Estou aqui Eu sou o Caetano Estou aqui ouvindo Em Stanford A 80 km Da cidade de Nova York Estou aqui com o Felipe Com o André Com a Solange Com a Flávia Esse monte de brasileiro Na sua casa Um abraço Caetano Caetano está perguntando Aqui para mim Se continuar 2x2 Teremos pênalti Sim Caetano Em Stanford Olha o hino americano Caroto Bonito hino Pelo amor de Deus Um abraço Caetano Stanford A 80 km De Nova York Está ouvindo Nessa transmissão Pelo aplicativo Cleitão 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 Para o Elias Tabela foi solta Ele não opera Na direita Vai fazer ligação Na cara do gol Opa Opa Outra falta Mendoza chegou atropelando O jogo está parado 36 Dudu Na entrada Cruzou Passa Sai na cara do gol Passa Sai na direita Do Cássio Vai fora Ouviu ae A marca de 36 O tempo vai passando Amigo torcedor Daqui a pouquinho Tem bola rolando Na Vila Santos E São Paulo Complemento de outra Partida Para a semifinal Da temporada Está empatado 2 a 1 Teremos penalidades Para você Se continuar assim Corinthians saiu Perdendo Empatou E na sequência Virou E aí empata De novo O time do Palmeiras Victor Abre para o Fábio A tabela foi solta De novo para Gabriel Gabriel Jesus Para o Rafael Escapou Do primeiro Do segundo Vai botar Na entrada Na grande Ela vai bater Gil Chegou Gil Chegou cortando A trajetória da bola Na direita Campo de defesa Tem falta Palmeiras Quer mandar um alô Aqui pelo meu WhatsApp Quero ouvir sua voz Você viu que tem Muita gente participando Está faltando você Mande um alô Aonde você curte A nossa transmissão Amigo torcedor Placar De 2 a 2 É o placar Puxa Que jogo 2 a 2 É o placar 2 para o Corinthians 2 para o Palmeiras Resta 2 a 2 Você está vendo O jogo aí Quer dar uma opinião Vem de novo Olha a cobrança De falta Levantou Para a entrada Na grande Era Gil Para trás Testou Escanteio Gil Subiu Mais alto Meteu Para trás Testou Fora Escanteio Para o time do Palmeiras Quase na marca de 40 E Robinho Vai com Parece estilo Baiano Na frente Na fila do banco Olha lá Já chamou 405 Calma Meu rei Escanteio É para o Palmeiras Da direita Para a esquerda Robinho levantou Fechou Para a cara do gol Vitor Vitor Botou para o escanteio De novo Fez uma curva Essa bola Escanteio De novo Amigo torcedor O árbitro Vai confirmar lá Mais um Escanteio Pelo lado esquerdo Robinho Vem para a cobrança Autoriza o árbitro É o Palmeiras Na cobrança Levantou Robinho Fechou Para a entrada Da grande Ero testou Fora do Jackson Livre Livre Sai o cara Liga de fundo Amigo torcedor Pou pouco Muito pouco O Jackson Não faz Hein O time do Corinthians Está morto Está parecendo Cabo de morto Jogando Rapaz Nunca vi isso não Vai Corinthians Brincadeira Tite Botar o tempo Para jogar recuado Tite Botar o tempo Antigo Foi Retanca Esse aí O Elton Alô Elton Legal Cara Obrigado Pela audiência Ligado Na minha transmissão Do futebol Ao vivo Olha Wagner Aqui Para você Que navega Essa voz É do Silvio Brown O cara Está nos Estados Unidos Você vai falar Isso Você vai dar Você vai dar Sua opinião Você que está Falando É isso Placar Amigo torcedor 2x2 É o placar Você vai ouvir A marca De 40 voltas Do ponteiro Da etapa final Para você Que navega E curte O futebol O futebol Ao vivo Eu queria saber Se vão transmitir O jogo Do Santos E São Paulo Por causa Que aqui Está passando É o jogo Do Flamengo Opa Vamos se transmitir O jogo Daqui a pouco Mais um grande jogo Com cobertura Do futebol Ao vivo Parece um trabalho Especial Das nossas transmissões Para você Que navega 40 Você vai ouvir O toque Na marca De 40 O tempo Vai passando Vão girar O tempo E o placar Do aplicativo Que só toca Futebol Agora 40 passados Girando O placar Do planeta Futebol Corinthians Inmóvel Assista ao vídeo O Mundo TV Num clique Nós usamos a internet Do jeito que ela foi criada Para ser usada Já pensou em fazer um vídeo geolocalizado? Conexão A loja de informática de Itu Conexão é autorizada Intel Jarbas Duarte É Jarbas Web Rádio Jarbas Duarte O maior Gol Do Brasil Brasil Pois é Sou eu Perguntei Se você está fora do Brasil Está vendo o jogo e ouvindo Qual a sua opinião Olha Jarbas Esse segundo tempo É todinho Do Palmeiras O Corinthians Está com todas as línguas No chão E de acordo com aquilo Que eu tinha previsto Pela maior estrutura Pelo conjunto Que vem jogando Mais Por mais tempo Eu acreditava Que o Corinthians Iria dar mais trabalho Para o Palmeiras Mas parece que o Palmeiras Está querendo virar esse jogo Está querendo ir para a final Jogaço de bola Aí na sua voz Segue o jogo Meu amigo Jarbas Duarte Estamos aqui Ligadão Direto De Boston Para todo mundo Que curte O gol mais longo Do rádio Jarbas Duarte Ô Silvio Obrigado Silvio Você está se tornando Um bom comentarista Cara Aqui vem Bora tocou No corpo do Petros Levantou Para a entrada Para a Mendoza Na entrada Na grande Ela vai fazer Proteção Ela foi fora Que pressão É essa Pelo amor De Deus O tempo Vai passando Você navegar E curtindo Futebol Ao vivo Boa tarde Tudo bem Tudo bem Pessoal do Portal Do Tudo A galera inteira Aqui Vamos ver se o Palmeiras Ganha Manda um abraço Para o pessoal Do Portal Um abraço Obrigado Um abraço Fernando Na Silve Palmeiras Fernando Está aqui ouvindo A minha transmissão Um abraço Fernandinho 43 O tempo vai passando Amigo torcedor E você navegando E curtindo A nossa transmissão Palmeiras Vem de novo Gabriel Jesus Saiu do primeiro Saiu do segundo Botou para o Dudu Na cara do gol Fez a finta Trocou De pé Tirou para o gol Em cima No Petros Fome o cara Que faminha é essa O Corinthians está morto Fisicamente Está tudo morto Com a língua para fora É o que falou Silvio Branagh Concordou com você Wellington Os caras estão Com a língua para fora É Agora vamos mudar de assunto Vamos agora para WWE Smackdown O John Cena E Daniel Bryan Conseguiam vencer Tyson King De Cesar E ganhou O campeonato Por time Olha aí O Zé O Zé Você é eclético Vitor Ramos Dominou Na entrada Na grande Ela fez a finta Vai bater Caiu Jogo Está parado É falta Dudu Pegou o rebote Voltou para a Petros Abre para a Arouca Arouca Para o Robinho Dominou na entrada Na grande Ela vai bater Abre para Dudu Dudu Calimou 44 Com esse placar Vamos para os pênaltis Amigo torcedor Vamos para as penalidades Massmas Ligação Ficou para Kevin Pela direita Kevin Arrumou Kevin dominou De novo Fez a finta Também ela foi solta De novo Pela direita Vai embora Vai essa ligação Sai com o bode Tudo pela linha de fundo Ela escanteiu Não hein Gilzão deixou A saída de embora Vai ficar amigo torcedor Apenas o tiro de meta Aqui na direita Campo de defesa Jarbas Do jeito que está É o Divino de Iporá Do jeito que está Classifica os dois É isso? Não Divino Tem pênalti Cara Vamos para os pênaltis Amigo Ligado na minha transmissão Divino de Iporá Em Goiás Jogo Jogo está parado Aqui De novo Pela direita No seu campo De defesa Ouviram minha transmissão Na Austrália Ô Ricardo Obrigado 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 pelas palavras Ricardo Estava vindo na Austrália Aqui o hino australiano Bonito hein Ricardo Um abraço para você Está lá com o Túlio Com o sobrinho Que também torce para o Corinthians Ele É torcedor Do Palmeiras E o sobrinho Do Corinthians Um abraço Para os dois Ligado na minha transmissão 45 Tempo regulamentar esgotado Amigo torcedor Vai acabar o jogo No futebol ao vivo Na minha opinião Se for Eu até iria dizer isso Por que a gente não vai Para os pênaltis agora Para decidir isso De uma vez por toda É o que vai acontecer Zé É o que vai acontecer Zé Vamos para os pênaltis Se continuarem assim hein Vamos jogar desse jeito Quarta-feira Vai levar uma cipuada De São Paulo Tite Acorda Tite Abre o olho Cara É o torcedor Corintiano Wellington Também dando a sua opinião Você quer falar alguma coisa aqui Anote o meu WhatsApp aí 11 982 17 18 33 Gabriel Jesus Abre pela ponta direita Na tentativa de Rafael Escapar a marcação Rafael Marques Na bola dominou Pela direita Olha Curtinho pro Gil Deu um toquinho por baixo Jogo tá parado É falta amigo torcedor O Gabriel segurou a bola ali Jogo tá parado Gabriel soltou a bola Cobrança foi feita Petros 46 Amigo torcedor Escapou na direita Pela direita Pra tentativa de Fagli Vai fazer ligação Tentou bater da esquerda Da área Vai bater Vitor Ramos Chega pra cortar a trajetória da bola Pro Renato Puxou na direita Vai bater pro gol Pera na direita Vai atirar pro Fábio Deu de novo na zaga Chegou o Gabriel Pra cortar a trajetória da bola Aqui na direita Amigo torcedor Pra você que navega e curte O futebol ao vivo O futebol pela internet Lançou pra Petros Na entrada da grande área O Virizinho O Virizinho Você viu a placa aí Pra quantos vamos mais aí Nathalie Você viu aí Nathalie Morello Eu vi sim Vamos a 48 A 48 Três além Amigo torcedor Já estamos com quase 47 Né Petros fica pra fora do gramado Quase 47 Finalzinho No jogo Amigo torcedor Corinthians 2 Palmeiras 2 O regulamento Diz né Recuperou Flamengo 0 Vasco 1 O Vasco Duduriva na final Encara o Botafogo Em Minas Pênaltis Eu vou fazer assim Eu vou pro intervalo E volto já já Amigo torcedor Pros pênaltis Amigo torcedor Desse trabalho Do futebol ao vivo Pra você que navega Com a gente aqui As quartas Mas aos domingos Sempre com o melhor Jogo da rodada Eu vou pro intervalo E volto Já já Tá vindo ele Nilson Ribeiro No nosso intervalo Aqui antes dos pênaltis Jogadores do Corinthians Já estão sentados Departamento Que acompanha O jogador físico E o técnico Né Tem aquela conversa E vai conversar Com cada um Quem que tá legal Pra cobrar o pênalti Né E do lado do Palmeiras Também A situação é a mesma Né Rehidratação Primeiro Jogadores Alguns bebendo água Conversando com o departamento Médico Departamento técnico Pra ver quem a condição Tem de melhor Pra cobrança de penalidade máxima Eu vou pro intervalo E volto Já já Aqui no futebol Ao vivo Estamos com seis Quase três Três minutos pra seis Da arena Nós vamos pros estúdios Do Nilson Ribeiro Porque já já tem pênalti Vem Nilson Então até já Nilson Ribeiro Muito bem Jarbas Duarte Aguardamos a sua volta No começo Do segundo tempo Web Rádio Web Rádio Web Rádio Web Rádio Quer conhecer O mundo inteiro Através do seu computador Se informar E ficar cem por cento Por dentro do que tá Olhando Então É só teclar www.radios.com.br O mundo das rádios na tela do seu computador Olá Olá, sou Nilson Ribeiro Locutor Online Se precisar da minha voz Envie seu texto para nilsonribeirolocutor Arroba globo ponto com Terei o maior prazer em ser a voz da sua ideia Jarbas Duarte Você que tem o maior grito de gol do Brasil Jornada esportiva ao vivo Às quartas e aos domingos No futebol pela internet ponto com ponto BR Eu vou navegar Pela internet Multibol ao vivo Web Rádio Web Rádio Web Rádio Essa Todo mundo Oferecimento do Road Shopping O shopping do quilômetro setenta e dois da rodovia Castelo Branco Clínica Odontológica Wells Porque seu filho merece Colégio Anglo e tu Quem faz Anglo nunca esquece Sigam a peça original do seu automóvel Assista o vídeo O Mundo TV num clique Nós usamos a internet do jeito que ela foi criada para ser usada Já pensou em fazer um vídeo geolocalizado? Girafas e tu Lanches e grelhado Eu ouço Tu ouve Nós ouve Futebol ao vivo Aqui você ouve A diferença Bem vindo a nova odontologia Porque o seu filho merece tudo de bom A Clínica Wells está realizando um programa Cari Zero A saúde começa pela boca e tem de começar desde cedo Bom dia A Clínica Wells tem um programa para orientar escolas, pais e alunos a reduzir a incidência de cáries e prevenir outros problemas Cuidar da saúde bucal na escola, em casa e com visitas periódicas ao dentista é a forma mais eficiente de se garantir um sorriso bonito e saudável Quando a nossa escola recebeu a proposta de trabalhar com a Wells Kids para esse programa de apresentação para as crianças Do que são os bons costumes dentistas, nós abraçamos com muito entusiasmo Porque eu acho que faz parte de uma boa escola tentar abraçar todas as perspectivas de crescimento e de formação das crianças E aquilo que a gente não consegue fazer com professores a gente traz especialistas para que eles possam ajudar no desenvolvimento das nossas crianças Bom gente, é importante saber que nesse programa é fundamental a visita periódica ao dentista Para atingirmos o objetivo desejado que é não ter cáries Clínica Wells e Tu Muito bem meu caro Jarbas Duarte Aumenta o volume aí Que ele está chegando É você Jarbas Muito bem meu caro Nilson Ribeiro Estamos vivendo o intervalo aqui porque teremos penalidade máxima já já né Torcedor navegando comigo aqui, vai dando a sua opinião pelo Whatsapp Deixa eu ver quem é agora Agora é torcer pelos pênaltis né Como o Cássio é um bom goleiro, eu acho que o Corinthians tem mais chance mesmo Aí o pênalti da Jaqueline, torcedor do Corinthians Navegando aqui e curtindo a nossa transmissão esportiva Vamos ver quem vai cobrar o pênalti né Vamos lá então Robinho Rafael Rafael Marques Deixa eu ver Cristaldo Cristaldo vai para a cobrança Não entrou no jogo o cara né Não, não pode o cara, tem que ser outro Não pode ser o Cristaldo Robinho, Rafael Vitor Ramos O Arouca Não, Arouca número 5 Oito é o Cleiton Cleiton Xavier Deixa eu ver Tem 3, 5 jogadores né Eu estou pegando aqui aos poucos né De quem cobra A gente vai confirmar já 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 portanto Amigo torcedor Antes das penalidades máximas né Não é isso? Eu não sei se você concorda Mas o goleiro do Corinthians Devemos confiar sim Vai Corinthians Muito bem Divino Lá de Goiás Está aqui navegando comigo Você quer dar a sua opinião? Por favor Fica à vontade aqui Nós teremos já já Os pênaltis No estádio Arena do Timão Para encerrar portanto E para sabermos Quem será o primeiro finalista Da temporada 2015 Do campeonato estadual Torcedor que continua na expectativa Eu quero comentar até um assunto aqui Não sei se você está vendo o jogo pela televisão Se está Vai confirmar o que eu vou falar O Valdívia foi alterar O árbitro pediu para que Pudesse fazer alteração O Palmeiras E o Valdívia Saiu E quando saiu do gramado Ele saiu Xingando o treinador palmeirense Oswaldo Oliveira Oswaldo Diz que até estendeu as mãos Para poder pegar E o Valdívia Nem aí Ele voltou agora Nos pênaltis Para cumprimentar Os companheiros Não sei se de repente Ele vai até cobrar os pênaltis Deixa eu ver o Corinthians Aqui também bater Fagner Ralf Renato Elias E Fábio Santos Então Fagner Vamos anotar aqui Fagner Renato Elias Fábio Santos Chegou o momento Chegou o momento Amigo torcedor Corinthians Que não perdeu para ninguém Nessa temporada Palmeiras faz Nesse jogo decisivo Realmente um grande jogo E vamos Os pênaltis Aqui Não é? Graças a Deus Os pênaltis As mãos Do Itaquera Já estavam apagando Ainda bem Que os pênaltis Estão acontecendo Todos os corinthianos E palmeirenses Na torcida Muito bem Zé Grande Zé De Calcaia Ligado aqui Na nossa transmissão Amigo torcedor Vamos para os pênaltis Você navegando E curtindo o futebol ao vivo Agora tivemos aqui Na história de Paulista Grandes decisões Né? Em grandes decisões Tanto do Paulista Como do Campeonato Brasileiro Essa disputa Sempre Amigo torcedor E tem aquela história De que um elimina o outro Né? Robingo vai para a cobrança Palmeiras e Corinthians A cabine aqui na direita Será cobrado a primeira Robingo O Corinthians Vai para a cobrança Amigo torcedor Galera do Paulmeiras Robingo Prepara-se para a cobrança Para o time do Paulmeiras A galera do Verdão Vai fazendo esse clima De expectativa Vai autorizar Robingo na bola Autoriza o mar Metron Robingo Tomou curta distância Robingo na bola Perna direita Para fora Para fora Não filho Meu operador Acho que está com algum problema Foi fora Presta aí Foi fora Robinho Presta atenção Presta atenção Palmeiras e Corinthians A primeira foi Robinho Fora A vez do Corinthians Fábio Santos Prepara-se para a cobrança Está todo mundo esperando o gol Está todo mundo esperando o gol Nos pênaltis Palmeiras foi para fora Agora vai o Corinthians para a cobrança Fábio Santos Prepara o Fábio Quem sabe A segunda partida Segunda cobrança na série Prepara-se para a cobrança Fábio Santos Autoriza o mar Metron Tomou curta distância Fábio vai para a cobrança De peda Ali da de máxima Perna esquerda na bola Paradinho na bola Tirou Vai fazer Vai fazer Na trave Entrou Gol do Corinthians Fábio Santos Tocou no pé Na trave Foi Corinthians 1 E o torcedor Foi a loucura Quando a bola Dá na trave Numa cobrança De falta É muito legal É muito legal Fábio Santos Vamos agora para o Palmeiras A torcida no Palmeiras com Rafael Marques vai para a cobrança Rafael Marques autoriza o árbitro Ele fez um bom empate Vai para a cobrança Rafael Marques Amigo torcedor Amigo torcedor É o Palmeiras Perna direita Para o gol Fez É gol do Palmeiras 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 É o placar Amigo torcedor Agora Agora o lado corintiano Agora o lado corintiano para a cobrança Rafael foi bem demais O canto até acertou o goleiro Mas de repente é difícil Estamos com 6 e 8 no horário brasileiro Daqui a pouco Santos e São Paulo Renato Augusto vai para a cobrança Para a fiel Torcida corintiana aqui na arena Ele faz aquela graça toda Beija Amigo torcedor Curta distância Renato Augusto para a cobrança Autoriza o árbitro Vem Renato É a segunda chance Na bola Atirou Vai fazer Fez Renato Mandou um alô aqui Não sei quem é Final 15 e 73 Eu não consigo Está muito baixo Seu áudio Placar de 2 a 1 Corinthians Vezão Palmeiras Vitor Ramos vai para a cobrança A torcida no Palmeiras Vitor Ramos Na bola Na perna direita Vitor Ramos vai fazer Fez Vitor Palmeiras Muito bom Empato O jogo Vitor Ramos Agora o lado Corintiano É a vez O Corinthians Cobrar Na sequência Dos pênaltis É que Cobrança alternada Wagner vai para a cobrança O Corinthians 2 a 2 Ao placar Wagner vai para a cobrança De pênalti Mas com o amigo Torcedor Navegando e curtindo O futebol ao vivo Já já Santos e São Paulo Vem Corinthians Vem Fagner Para a cobrança Vem Fagner Autoriza o árbitro Tiago Duarte Peixoto Fora da grande Ele tomou distância Ele tomou distância Lá vem na bola Flag na bola Tirou para o gol Vai fazer Fez É gol do Corinthians 3 a 2 É o placar Fernando Fernando Xavier Teto na bola Teto na bola Quarta Cobrança no Palmeiras 3 a 2 Para o Corinthians Vem para a bola Cleiton Autorizou Cleiton Na bola Vai fazer Cleiton Xavier Fez Gol do Palmeiras 3 a 2 É o placar Amigo torcedor No Verdão Marca Com Cleiton Xavier Entrou na segunda etapa De bola parada Realmente ele é muito bom No pênalti Não poderia ser diferente Placar de 3 a 3 Ralf Vem para a cobrança Prepara-se Ralf Para a cobrança De Pei Narinari Máximo Amigo torcedor Narinari Do Timão 2 a 2 No tempo Regulamentar É a quarta Cobrança Amigo torcedor Que distância É essa Que distância Fernando Pras No gol Vem Corinthians Ralf Na bola Autoriza Um árbitro Na bola Perna direita Para o gol Vai fazer Fez É gol Do Corinthians O Corinthians Vai para a final Amigo torcedor Botou para o fundo No gol Corinthians Carimba A sua passagem A final Da temporada 2015 No Paulistão A torcida Corintiana Vai fazendo festa Já está todo mundo Achando que o Corinthians Vai para a final Será Será Vai para a Palmeiras Se o Palmeiras Não conseguir fazer Já vai para a final Dudu Toma longa distância Dudu Na bola Autoriza o árbitro Dudu Na bola Na perna direita Vai fazer Fez 4 a 4 O placar Amigo torcedor Elias Vai para a cobrança Amigo torcedor Elias vai para a cobrança Se ele fizer O Corinthians Vai para a reta final Amigo torcedor Elias Para a cobrança De penalidade máxima Amigo torcedor 6 e 13 No horário brasileiro Daqui a pouco São Paulo e Santos Santos e São Paulo Na vida famosa A torcida Vai fazendo a festa Elias É o último pênalti Elias Vai autorizar O árbitro Elias Na bola Perna direita Tirou para o gol Catou Goleiro Fernando Praz Catou Goleiro Do Palmeiras Corinthians Quase Quase Um erro De cada lado 4 a 4 Ao placar Amigo torcedor Fernando Praz Acertou O canto Vamos para Mais uma Alternada Aqui Coração Vai bater Mais forte Kelvin Do Palmeiras Vai para a cobrança Amigo torcedor Que coisa Eu não acreditava Que o Elias Ia perder o pênalti Você acredita nisso? Jogador tranquilo Consciente Profissional Como todos eles Mas chega Numa cobrança De pênalti O cara treme Na base Vamos ser sinceros A torcida A torcida do Palmeiras Na sexta cobrança Amigo torcedor Agora Agora A responsabilidade A responsabilidade É do Gil A responsabilidade É do Gil Não é? Ô Corinthians O que que eu vou dizer Lá em casa? Esse é o Zé De calcaia Ô Zé Lá no Ceará Tá me ouvindo Aqui pelo aplicativo Vai para a cobrança Amigo torcedor Agora é vez do Corinthians Corinthians Vai para a cobrança De penalidade máxima Agora é sim né? O árbitro Thiago Duarte Peixoto Na bola Gil vai para a cobrança Gil Se não fizer A vitória é Palmeiras Que passa outra fase Gil na bola Autoriza o árbitro Gil Autorizou Gil na bola Vai fazer Fez É gol do Corinthians Empata de novo Essa série 5 a 5 Vamos para a sétima cobrança Em Itaquera Amigo torcedor Essa bola foi no ângulo Hein? Hein? Foi bonito Foi bonito mesmo Hein? Jackson vai para a cobrança Vamos ganhar de mão Esse aí quem é? Ele não falou o nome cara Sétima cobrança Para o Palmeiras Amigo torcedor Mais uma série Começando Jackson vai Jackson vai para a cobrança Autoriza o árbitro Palmeiras Jackson na bola Tirou para o gol Vai fazer Fez Gol do Palmeiras Sexto pênalti A sétima cobrança Placar amigo torcedor De 6 a 5 Não é isso? Não perca a conta Responsabilidade agora É a do timão Petros Vai lá para a cobrança Petros Para a cobrança Para o time puritiano Amigo torcedor O Petros Toma ali Uma distância Vai para a cobrança Petros Responsabilidade É realmente Nas costas dele agora Petros Vai para a cobrança Autoriza o árbitro Na bola Vem Petros Para o Curingão Petros Petros Vamos conhecer Vamos conhecer O primeiro finalista Vem Petros A torcida quarentena Aqui na expectativa Petros Petros na bola Tirou para o gol Defendeu 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 O Palmeiras Passa a final do Paulistão Palmeiras está na final do Paulistão Amigo torcedor Quando surge o alviver de imponente São Paulo e de Santos O jogo vai começar daqui a pouquinho Amigo torcedor Na Vila Famosa E eu vou colocando um ponto final Aqui na nossa transmissão esportiva De Corinthians e Palmeiras Para você que ficou comigo Obrigado mais uma vez pela sua audiência Nós estaremos juntos Claro Nos principais jogos Da temporada 2015 O que você sabe Vem aí o campeonato brasileiro Logo logo E nós estaremos juntos Mas continue aí O futebol não para Na nossa transmissão esportiva No futebol pela internet No futebol ao vivo Até já gente Muito bem meu caro Jarbas Duarte Até a próxima jornada Com o melhor jogo da rodada Não pude de sintonia Aqui toca Toca E você gosta de ouvir Web Rádio Web Rádio Web Rádio Essa Todo mundo Oferecimento do Road Shopping O shopping do quilômetro setenta e dois Da rodovia Castelo Branco Clínica Odontológica Wells Porque seu filho merece Colégio Anglo E tu Quem faz Anglo Nunca esquece Sigam A peça original do seu automóvel Assista ao vídeo O Mundo TV Num clique Nós usamos a internet do jeito que ela foi criada para ser usada Já pensou em fazer um vídeo geolocalizado? Girafas E tu Lanches e grelhados Fast pic e fotos rápidas Momentos eternos Conexão A loja de informática de Itu Conexão é autorizada Intel Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri